Aqui toca o que você gosta Tudo, tudo, tudo Tudo o que você quer ouvir Toca primeiro aqui A melhor música No momento Cantinável, gosto musical De primeira qualidade Só aqui você ouve todos os ritmos Simplesmente demais A gente toca Então, pensou Heliópolis FM Continua o grande sucesso Do Circo Moscou Em São Caetano Na Avenida Goiás Em frente ao Açaí Agora a criança é grátis Acompanhada por um pagante inteira O espetáculo completo do circo E ainda Todo um encanto Da família Madrigal A Turma do Mickey A Bela e a Fera Frozen 2 Toy Story Nesta sexta-feira Às oito e meia da noite Sábado e domingo Quatro horas da tarde Seis horas da tarde E às oito e meia da noite Ingressos antecipados Na bilheteria do circo A partir das dez horas da manhã Circo Moscou É imperdível E aí Já pensou para onde você vai Quando quer se divertir E curtir os melhores shows Claro E com os melhores artistas O espaço livre chegou em São Caetano do Sul Ambiente agradável Espaçoso Com toda segurança E detalhe Com muita gente bonita Espaço livre em São Caetano do Sul Rua Baralde nº 743 No centro de São Caetano Informações pelo telefone 119-3326-0909 Ingressos à venda pelo ticket 360 Espaço livre Os grandes artistas você vê e curte aqui ao vivo Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Lá você encontra a melhor culinária nordestina Maião de dois acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço kits para as crianças brincarem Música ao vivo Todos os sábados a partir das 20 horas Faça sua confraternização conosco Informações em reserva pelo telefone 2264-1737 Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada de São João Clímaco Número 471 Em São João Clímaco Música Abre a porta Deixa aberta Na Microlins Tem muito espaço Programa de Bolsas de Estudo Microlins Heliópolis Compareça hoje mesmo em nossa unidade Que fica localizada na Estrada das Lágrimas Número 1712 E diga que ouviu o nosso anúncio na Rádio Heliópolis E tenha acesso a condições especiais Para iniciar o curso dos seus sonhos Informações telefone WhatsApp Vinte e três cinco sete dezesseis zero oito Seja trend no mercado de trabalho Seja Microlins Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca o que você gosta ZY oitocentos e dois Canal cento e noventa e oito Operando em oitenta e sete vírgula cinco Megahertz Uma emissora pertencente à Associação Unas Localizada na rua da Minas Central Trinta e oito Cidade Heliópolis Com vinte e cinco watts de potência Acesse o site HeliópolisFM ponto com ponto BR Telefone WhatsApp onze Dois dois sete dois setenta e nove zero neia Rádio Heliópolis FM A voz da comunidade A partir de agora Mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis É! Salve, salve, comunidade! Salve, salve, Heliópolis! Salve, salve, favela! Começa pra você agora O programa mais especial das tardes de sábado e domingo Heliópolis FM Aqui na comunidade Heliópolis, Zona Sul de São Paulo Começa pra você É, eu vou fazer até melhor, ó Ao invés de eu falar desse meu jeito aqui Fica assim, ó Alô, pessoas! Muito melhor a Loreminha falando do que eu Começo o Alô, pessoas Como eu disse anteriormente Todos os sábados e domingos Das quinze às dezessete horas Também conhecido como das três às cinco da tarde Aqui no oitenta e sete vírgula cinco Rua da Mina número trinta e oito Você também pode ouvir a nossa programação pelo www.heliópolisfm.com.br Ou então, se você está fora das imediações aqui da comunidade E também não está com acesso exatamente ao site Ah, quero acesso ao site, não Estou no Facebook? No problem! Ah, moleque, estou aprendendo com o Cassio Ó, sem BO, sem historinha Vai lá no Facebook da Rádio Comunitária Heliópolis FM Mas eu vou fazer melhor Estou falando até demais Porque a gente faz aqui um bem bolado Ontem a gente teve um bate-papo, show de bola Mas eu vou deixar ele falar Ele, é... Ele Ele O pai está on Ele não está brincando não, hein? Ele que joga nas onze É administrador, é repórter, jornalista, compositor É tiktoker por acidente? Acho, hein? É um romântico, a moda antiga Até a página dois Também é um administrador de emprego Não, falei administrador Gestor de pessoas O pai está on Sabe quem? Sabe quem? Cassio Gama! Fala, Cassião! Aê! Domingo, hein? O pai está on? Está on Está on, pai Está frio, hein? São Paulo, 22 graus Está maluco Garoa Falou que o tempo ia mudar e mudou, hein? Está doido Chegamos, hein? Ao vivo e a cores Para você aqui Três horas e doze minutos Horário de Brasília Venha participar da nossa programação Quiser sintonizar aí Está chegando agora, né? Está na live lá do Facebook Eliopolisfm.com.br Você consegue ouvir aí de qualquer lugar do planeta que você esteja Qualquer lugar E também a gente estamos no app No aplicativo, lá na Play Baixa lá o nosso aplicativo Ou, se é o sistema iOS Tem lá os rádios netos da vida, né? Tem aqueles aplicativos genéricos Também dá para ouvir rádio Exato Que não vem com rádio, né? Interessante, né? Já não vem com rádio Não vem com fone Não vem com carregador Daqui a pouco a caixa Você ia ter que montar Sabe aquelas revistinhas que você compra Antigamente o avô Você ia comprando as peças E ia montando Figurinha Você vai ter que montar Vamos entregar a idade, hein, Carlos? É Daqui a pouco Acho que não vem sem o carregador Mas É, algumas marcas não vem, não Mas aí o Procon No Brasil São Paulo Foi a maior que entrou Com o BO aí Não vem Vou falar em Procon de São Paulo Daqui a pouquinho Vou entrar no mérito Antes da gente começar O nosso bate-papo Porque Deu bem, ó Procon de São Paulo Deu ruim Opa Mas Daqui a pouco Você tá falando Quem tem o IOS Vai lá e vai baixar Você vai lá Baixa lá Vai no IOS No seu aplicativo Aí que você ouve rádio Consegue ouvir também Só procura lá Por Rádio Heliópolis O aplicativo Vai aparecer Esse banner Que tá aqui atrás O símbolo da rádio O logo Que a gente vê na live lá Aproveitando A nossa live Tá aberta lá No Facebook Rádio comunitária Heliópolis Curte a página Você curtindo a página Você é notificado Toda vez que tem live Você é notificado Ai, começou uma live Às vezes ele notifica Às vezes tem que ir lá Procurar Mas só aí Estamos também No Marquinhos podia ajudar a gente Estamos no Instagram Alô.pessoas Tem entrevista de ontem Aqui que a gente teve Com o Nego SP Foi show aqui De Nego gente boa toda vida É, um bate-papo aqui Você pode conferir lá Tem uns trechos Os cortes Dessa entrevista Nego que essa hora Tá lá na Arena Itaquera É, fazendo lá Na estádio do Corinthians Faz um pré-jogo Lá na verdade Hoje vai Todo pré-jogo Do Corinthians Ele faz Rapaz, vou falar Abaixo aqui Pra que ninguém me escuta Tá nas melhores fases Do Corinthians ou não? Tá tão bem quanto o Vasco Mal na garaga Tá lá embaixo O celular deles Tem lanterna? Tem E tá acesa Tá acesa Essa parada Cassião Hoje Domingo Último Domingo do mês Dia 22 de maio Mas já Passou rápido A gente já tá no primeiro semestre Você vê, cara Acaba do ano Termina do primeiro semestre Já, cara Tá maluco, cara 2023 O que a gente tem todo Último domingo do mês? Todo último domingo A gente tem nosso encontro Nosso encontro fixo aqui Com a psicóloga Que ela é treinadora Palestrante Atende, né? Tem uns atendimentos Eu acompanho lá Os depoimentos Pós-atendimento dela Tem as lives Que ela participou Uma live ótima Lá com uma aluna Outro dia Que eu acompanhei Uma aluna de psicologia Falando um tema Muito bom lá De trabalho, né? O desgaste no trabalho Como lidar com isso Eu acompanhei Viu ali Porque o psicólogo Cuida do mental Das outras pessoas E quem cuida Do mental do psicólogo? Tem outro psicólogo Eles falam Terapia também Mas é fundamental As pessoas acham Que são super homens Super mulheres Ah, não atinge, né? É, não A pessoa sabe de tudo Pra quê, pô? Como assim O psicólogo também Tá tendo Depressão Vai vendo E hoje é com quem? Eu já conheci Um psicólogo doido Eu não sei, Aline Mas tem uns São doidos É mesmo? Tinha uma que ligava Pra avó dela Que já tinha falecido Falava com planta Molhava planta Artificial Mas fala com planta Há controvérsia Falava com cachorro No telefone Aí é mais complicado É mais complicado, né? Mas era gente boa Era figura A gente dava muita risada Mas faz por favor Daqui a pouco Nossa querida Rosália Oliveira Estará aí Suas redes sociais Eu tô lá no Arroba Cássio Gama Off Também lá no Arroba Pode Cássio E na nossa Arroba É ro.a.oliveira No Instagram Isso E no Daquela gulgada Pra procurar mais Conteúdo dela E lá no YouTube É no Hashtag Amigos em Comum Da Rô É, tá na dúvida Joga o hashtag Amigos em Comum Da Rô Vai pelo Instagram Que você encontra Tem o link Do próprio Pernalda Isso Daqui a pouco Novidades A blogueira do samba É, amiga dos famosos Daqui a pouco Novidade, né Cacião? Sim, daqui a pouco Tem novidades Mas, puxa De gentileza Faça as honras Cacião É isso Hoje a gente traz O tema Mãe Solo Mãe Solo É um tema Bastante Bastante Tem bastante Pauta Tem muita coisa Aí pra se tratar Às vezes o pessoal Ah, mas todo mundo Não, peraí Mas as pessoas Falam Mãe Solo Assim Jogam de forma Muito genérica Hoje a gente vai pra parte Entender um pouco O que que pode acontecer Como é que as pessoas Tem que se cuidar Mas melhor do que a gente Quem vai falar hoje, Cacião? Fala pra mim A Lini A Lini Nossa psicóloga Nosso domingo terapia Ela que tá aqui com a gente Todo Último domingo do mês Nosso encontro mensal Pra você que tá chegando agora A Lini Curte Ela é psicóloga clínica Palestrante Treinadora Mas quem pode falar melhor É a própria Lini Que já tá aqui com a gente Via link direto do Rio Falou RJ Falou RJ Tamo junto Boa tarde São Paulo Boa tarde Manda calor pra gente Oi? Manda calor pra gente A Lini Com certeza Eu tô aqui pra aquecer os corações Vocês querem aquecer os corações De vocês hoje? Eu pô Tô sempre né Cacião Sempre né Olha Frio Tô com frio Aqui no Rio A temperatura tá boa Aqui no Rio Tô gostando dessa temperatura Eu prefiro um friozinho Sabe? Aqui tá 22 graus Quantos graus tá no Rio? Aqui tá 22 graus Com garoa 28 aqui Isso é frio Caccio Eu vi um pessoal postando Na Bahia Tá 27 O pessoal Nossa pra gente Aqui é uma Sibéria Mas é 27 Ela chega a 30 Trinta e tantos 35 Ah eu gosto de um friozinho No frio Por um acaso A senhora Aline Curte Por um acaso Toma banho Com a corona desligada A duchinha desligada Toma Pior que tomo Bruno Geladinha assim 15 graus 10 graus 7 graus Você já tomou banho De 7 graus assim Com a duchinha desligada Não Desse jeito Desse jeito Então tu não gosta de frio Pô Vai tranquilo lá Mas o banho desligada é ótimo O banho desligada é muito bom Mantém a pele Aí É tortura Bruno Mas então tu não gosta de frio Você se agasalha no frio Sim Então você não gosta do frio Você gosta de se agasalhar De se aquecer No verão não dá pra fazer Não é Caccio No frio as pessoas são mais elegantes Há controvérsia Quem se veste mal Se veste mal também no inverno Mas vamos falar com ela Que a mulher que conquista Os seus Conquista com todo respeito Pessoal Não venha com Um duplo sentido na parada Que tem conquistado o coração Do ouvinte do programa Alô Pessoas Da rádio comunitária Heliópolis FM Ela como o Cássio falou Vem diretamente Do Rio de Janeiro A gente fala com ela Todo domingo Desde janeiro A gente começou Esse nosso bate-papo Essa agenda fixa É o quinto Cinco meses Cinco meses Aline curte E chegou ela aqui Aproveitar Aline Antes de você começar a falar Porque ela chegou É Aqui ó Ó quem tá aqui Vou até virar um pouquinho A câmera pro lado Você que tá no Facebook Da rádio comunitária Heliópolis FM Vai vir aqui ó Ó quem chegou aqui ó Dona Rosária Oliveira Fala Rô Oi gente Boa tarde Boa tarde Rô Cheguei no momento exato Para o início aí Desse tema A gente tava falando sobre o frio Que a Aline disse que adora frio Adora não, perdão Ela disse que gosta desse tempo Se não fala melhor Foram essas palavras da Aline Gosta desse tempo assim Tá frio no Rio Tá 28 graus Quem dera Aqui a mínima vai chegar a 16 Ontem bateu 17 Olha que bom Pra quem? Pra quem vende cobertor Pra quem é Mas isso é ótimo né Eu não gosto Quem bate é o frio Não adianta bater Lembra dessa propaganda Vamos entregar a idade Mas a Rosária Oliveira Chegou aqui A nossa blogueira do samba Rô.a Como é que é Rô? Fala aí pra gente Como é que o pessoal faz Pra achar seu conteúdo Rô.a.oliveira E também hashtag Hashtag Amigos em comum da Rô Sapara da Rô Eu sempre falo Que eu fico brincando com o Cássio E eu sempre erro Com as palavras Quando eu falo Eu tenho que começar a anotar Porque o Cássio Tô nessa vibe Falando as mesmas coisas dele Sempre há bem mais tempo A Rô pessoal não sabe Tem formação Tem diploma MTB, né Alô pessoa Desculpa aí Quem disse que não chegava, né Rô? Como é que é? Fala aí pra galera Qual a sua expertise Qual a experiência? A Rô não brinca em serviço Daqui a pouco com novidade, né Rô? É, graças a Deus Eu conquistei o meu diploma Sou formada em marketing Voltei a estudar aí Depois de Do filhote já criado, né Que eu acho que muita mãe Passa por isso Mãe solo É, mãe solo Exatamente Mas consegui conquistar O meu diploma Em marketing E foi uma conquista também Consegui conquistar O MTB, né Exatamente De jornalismo Aí, você que acha Que nunca Ah, não, não dá Até uma coisa Que eu vou falar depois Com o Nego Mas em off Ele falou uma parada ontem Que eu falei Depois de falar com o Nego É uma parada Mas é isso Não há Ah, o tempo é relativo Não há Ah, poxa Passou não Há tempo Para todas as coisas E vai que O seu tempo é diferente Do outro Porque tem árvore Que dá fruto Muito pequenininha Mas depois que cresce Não dá mais fruto nenhuma Tem árvore que demora Dá fruto Mas quando dá Também sai de baixo Porque cai até Não anda no corpo Na cabeça Machuca Exatamente Não pode desistir, né Não, não pode desistir Exatamente E por falar em mãe solo A Rô é uma mãe solo Temos a nossa querida Aline Curte Para a gente tratar Desse tema hoje É isso, Aline? Sim Seja bem-vinda aqui Não falei com você Eu falei aqui com o Cássio O Bruno Seja bem-vinda você, né É, mas você chegou depois, né Então já estava aqui Bom Hoje o tema É um tema assim Que eu tenho muito carinho Né Porque Além de eu ser mãe Né Eu vou estar falando Com essas mãezinhas aí Que às vezes Passam por situações Aí bem desafiadoras E a escolha do tema Eu acho que foi bem Antes do mês de maio Esse tema Não foi? Quem escolheu Foi a Rô Foi eu Foi em março Não foi que a gente falou? Foi em março A gente ficou na dúvida A gente ficou na dúvida, né? Foi na dúvida, isso São solo A gente tem mães casadas Que são solo A gente tem mães aí Viúvas, né? Viúvas, né? Mulheres que também desejaram Ter uma produção independente Exato Exatamente A gente tem a gente tem aí A gente tem mães solos Há raros os casos Mas tem adoção Mães que depois Que adotaram Separaram Divorciaram Enfim São mães solos Que engravidaram Mas adotaram Então Que é um outro caso Que também acaba encaixando Nesse nosso tema, né? Com certeza Mãe é mãe Independente mesmo Da circunstância Onde ela estiver E eu fico tentando Assim, às vezes Imaginar, né? A dor de uma mãe Que, às vezes Se sente Tão cansada Por estar exercendo O seu papel É muito comum Nós observarmos Que as mulheres As mães Que criam os seus filhos Elas têm Uma exaustão Mental Porque Ela é sozinha Em todas as funções Desde a preocupação De educar Seja na questão Da saúde Seja na questão Da alimentação Na parte financeira E a sua própria vida E se tornar mãe Já é uma mudança Muito grande Na vida de uma mulher Porque ela deixa De olhar pra si E começa a ter ali Uma visão mais coletiva, né? De uma gestão Não só da sua própria vida Mas a gerir a vida De uma outra pessoa E quando você divide Essa responsabilidade Com uma outra pessoa Esse Eu não gosto de usar A palavra peso, né? Porque eu acho que filho Nunca é peso Na vida de um ser humano Mas é como se Todas as responsabilidades E atribuições Dessa função Da educação Fossem Para Somente Para uma pessoa Então Ser mãe solo Eu parabenizo Assim Todas as mulheres Que estão aqui Nos ouvindo Que se dedicarem Aí A ouvir essa live Que eu acho Que é importante A gente Tá Olhando pro cenário E fazendo a nossa Própria leitura De como eu estou Exercendo o meu papel Esse é o objetivo De eu estar aqui Não pra ensinar A ser mãe Não pra ensinar E dizer Se você está fazendo certo Ou se você está fazendo errado Mas pra você se observar E ter um pouco mais De atenção Nesse processo Pra que você Não passe Aliás Pra que essa jornada Seja um pouco mais leve Pra quem está aí Nos ouvindo E quando eu estava Estudando Um pouco mais Sobre essa temática Eu observei Assim Alguns critérios Muito importantes Que às vezes A gente percebe Que as mulheres Elas deixam Passar Sabe Principalmente Quando existe ali A falta de entendimento De que você Pode pedir apoio Ajuda A outras pessoas Normalmente A mulher Ela Por diversas situações Que aconteceram Na sua vida Às vezes Ela Ela põe Uma barreira Sabe Entre E aí eu poderia dizer Que essa barreira Se chamaria O orgulho De não pedir ajuda A pessoas Próximas Ou amigos Ou família Ou até mesmo Uma rede de apoio Que fosse paga E quando Entra a questão Do orgulho Fica muito difícil Fica mais difícil Mais pesado Pra essa mãe Ter essa responsabilidade Ter um pouco mais De respiração Nos seus pensamentos Pra conseguir Ter voos mais altos Nesse processo De educação Dos filhos E eu costumo Dizer isso Porque Às vezes A pessoa Ela carrega Um fardo Que pode ser Dividido Com outras pessoas Às vezes Até com a própria Família do pai Quando não Com a própria Família materna Bom Enfim Cada um sabe Onde é necessário Pedir ajuda Onde pode Pedir ajuda Às vezes Só aproveitando Dentro disso Sem fugir muito Muitas vezes A questão Desse orgulho Da mulher É porque Infelizmente Como a A nossa Justiça A sociedade Entende que Obviamente Até por ser Até a palavra de Deus Que a gente usa muito Ser parte Da sua Base Profissional Você fala disso Que usa a parte Espiritual Depois você Puder Só vou Pincelar isso aí Mas enfim Sem fugir muito Diz que A mulher É que tem O amor de mãe Então A maioria No Brasil Na separação A mulher Fica com o filho E muitos maridos Acham que Divorciaram Então chegaram a casar Coisa do tipo Ah já que a responsabilidade É dela É dela Vou ver meus filhos Meu filho 15 vezes por dia Uma vez a cada 15 dias Por exemplo Passar um fim de semana E deixa toda a responsabilidade Acho que a responsabilidade dele É só Naquele fim de semana Que vai estar com a criança Então muitas das vezes O orgulho da mulher Também pode ser por isso Eu vou fazer A criação do meu filho Da minha filha Sozinha Não vou depender de ninguém E pra não ter que pedir a ninguém Às vezes é questão do orgulho Também por isso Sim Bruno É claro que Cada um sabe Da dor que é Mas eu acho que É válido a gente Colocar aqui Como um ponto de reflexão Será que essa dor é minha E precisa ser Colocado isso Como prioridade Na minha responsabilidade De mãe Será que isso está afetando O meu relacionamento Com os meus filhos Será que isso está afetando A minha A minha autoestima Será que isso está afetando O meu cansaço Quais são os riscos Disso tudo Isso que é importante Avaliar Será que o orgulho Ele está sendo maior Do que as outras perdas Porque perdas Sempre vão existir Mas quais são as perdas Que você decide ter Quais são as perdas Que vão gerar Menos impacto Na educação Dessas crianças Na sua relação Com essas crianças Na sua qualidade De vida É importante A gente sempre pensar Dessa forma Para que a gente Faça decisões E escolhas assertivas Então o orgulho Por mais que seja Por essa situação De ah, não pega Então não quero que veja Será que realmente Eu estou sendo Estou exercendo Um papel De liderança Sobre a vida Daquela criança Que precisa Por exemplo Ter uma relação Com o pai Ou com a família Do pai Porque a mãe Ela passa a ser A gestora Daquela criança Mas você está Cultivando um ser humano Você está Formando um ser humano Então será Que você está Transferindo esse orgulho Está sendo transferido Para a criança E está fazendo A criança ter perdas Significativas Na vida dela Porque você diz Que o problema Entre dois indivíduos Que não aquele terceiro Que é fruto dos dois Pensando num casal Seria nesse sentido? Sim, exatamente É importante Saber Dividir Quais são os sentimentos Que eu estou Tendo Para que eu possa Fazer as decisões Corretas Isso se trata Inclusive De inteligência emocional Sim Eu reconhecer Quais são os meus sentimentos Para eu não afetar A educação E o crescimento Daquela criança Agora é claro Se a criança Ela está passando Por um processo Onde O local Onde ela está Sendo inserida Não é um local Que favorece O seu desenvolvimento É claro Isso tudo deve ser avaliado Mas cada caso É um caso E é necessário Que a mãe solo Ela avalie Todas essas situações Para saber Se é um sentimento Que ela está retendo Para si Ou se é um sentimento Que realmente Vale a pena Ser nutrido Porque a criança Está deixando De receber O que ela precisa receber De amor E carinho Afeto Enfim Bom Eu não sei Se eu respondi A sua pergunta Bruno E é um cuidado Também né Aline Porque assim Às vezes O filho mais velho Parece que fica Aquela responsabilidade De assumir A ausência do pai Agora ele passa A ser ali A pessoa Entre aspas O homem da casa O homem da casa E eu queria Que você Explicasse mais Isso Como que afeta A vida da criança A ausência De uma figura paterna Como que a mãe Deve lidar De não colocar Talvez A forma Que ela educa Ali o filho Não colocar Talvez uma responsabilidade Que não seja dele Ou Sei lá Mimá-lo demais Porque ela vai achar Assim Nossa Só tem eu agora Para suprir Todas as necessidades Tem que ser pai Tem que ser mãe Tem que ser mãe É Agora tem o que E acaba talvez Moldando de forma errada O amadurecimento Dessa criança Se é criança ainda Acho que acaba Atrapalhando ali um pouco E talvez a mãe Não saiba lidar com isso Às vezes Não é sempre a separação Às vezes a pessoa Ficou viúva No caso Como você falou Não foi nenhuma separação Foi ali Algo inesperado Que aconteceu E a pessoa Acaba ficando ali Não sabendo lidar Com essa situação Com o filho Com a criação do filho As fases de desenvolvimento Isso aí A gente quando Fala de uma criança Já se tornando Um responsável Pela casa Talvez a gente Pule Quando a gente Assume esse papel E dá Essa oportunidade Para uma criança Mais velha Assumir essas responsabilidades A gente pula Uma fase Na vida dele E ele acaba Não vivenciando As experiências Que ele deveria Vivenciar Na fase Onde ele A faixa etária Dele está Vamos imaginar Um bebezinho Pulando Já para uma fase Já da terceira idade Já se tornando Um idoso Eu estou fazendo Um cenário Bem drástico Para que a gente Possa ter uma visão Como é que a gente Vai tratar E dar responsabilidade Para um bebê Como se ele já fosse Uma pessoa Que já viveu Todas as experiências Na vida dele Não maturou Exatamente Exatamente A gente exigir Daquela criança Algo que às vezes Ele não tem condições Isso pode gerar Muitas marcas Na vida daquela criança Claro que isso aí Não é uma regra A gente não pode Tratar isso Como uma Ah isso Para sempre Será desse jeito Porque a gente Vê pessoas aí Que tiveram Responsabilidade Na sua infância E se tornaram Pessoas aí Maduras Pessoas aí Que buscam Os seus ideais Isso não é uma regra Mas é importante A gente entender As marcas Que ficam Desse processo Sabe aquele Quando a gente vê Aquela criança Mais alta No colégio Sabe E às vezes A criança Está numa turma Sei lá De 5 anos E a criança Parece que já tem 8, 9 anos E aí começa a exigir Daquela criança Como se ela tivesse Já 8, 9 anos Só que são São idades diferentes Então você começa a exigir E a criança Ela não responde Naquela proporção E ela acaba sendo Mal Vamos dizer assim Não é Maltratada Porque os seus sentimentos Podem ali Ser frustrados E cultivar sentimentos Maus na criança É realmente assim É muito triste Porque isso marca A história da criança Então é importante A gente pedir ajuda Para evitar realmente Que essas situações Aconteçam Na vida daquela Criança mais velha Tá Bom E aí assim Quando a gente Observa assim A ausência do pai Nesse processo E às vezes A gente vê isso Até em mulheres casadas Vocês já viram Mulheres casadas Que assumem tudo? Já Sim Tem bastante Tem pessoas que são casadas Mas só que uma Só que uma das pessoas Do casamento Só Ela é solo Com a pessoa em casa É A pessoa tem Na certidão é casada Mas só que uma das pessoas Que entende isso A outra não Eu conheço uma Por exemplo Que o pai nunca Nunca Foi em uma reunião Da escola Nunca Por exemplo A mulher É como se ela Fosse Aquela que tem Superpoderes Ou ela não Dá os limites Ou o pai realmente Não entender o papel Que ele deve exercer Na vida daquela Criança É importante A gente entender Que Às vezes O mal estar Dentro de casa Acaba acontecendo Assume a cozinha Assume a limpeza Assume o trabalho Na rua Assume a educação Do filho Assume a parte financeira E a mulher Ela acaba entrando Em todos os processos E ela fica Como? Cansada Não há divisão De responsabilidade Não existe divisão E o papel Precisa ser dividido E mais uma vez A mulher Às vezes Ela vai para a sociedade E faz aquela família Ser perfeita Para as pessoas Só que ela mesma Não se cuida Às vezes Ela mesma Não se trata Com respeito Família Doriana Existe esse ditado Família Doriana Mas é importante A gente entender Que A paternidade Por vezes Se aproveita Desse papel Que a mulher Exerce Sobre a educação Dos filhos E Basta agora A gente ter Despertar a consciência Será que eu Estou dizendo Não Nos momentos Que eu preciso dizer Porque confunde Sabe A mulher Ela confunde Muito o amor Que ela sente Pelo filho Ao seu processo De dedicação E quando a mulher Ela confunde Esse papel Não é Você dizer Não Não significa Que você Não ama Não é Fazer sacrifícios O tempo inteiro Autos Sacrifícios Autopunição O tempo inteiro Em prol De uma criança O não Mota da vida É a prova de amor Exatamente Exatamente O amor Ele não está Nesse Nesse sacrifício Que a mulher Ela entende Que precisa Se doar O tempo inteiro E aí O pai Ele acaba Vendo A oportunidade De se ausentar É como se fosse Assim Dentro de uma empresa Sabe Aquela liderança Que Foge Às vezes De algumas Responsabilidades E aí Resolva Aqui Eu não preciso Fazer não Deixa lá Isso Sabe Para a gente Enxergar melhor Esse processo Sendo que A liderança É da mãe E do pai Então a mulher Casada Às vezes Ela entra Realmente Nesse círculo De mãe solo Justamente Porque ela assume Esse papel De que Ela ama E não tem Ninguém Para fazer Só eu Que tenho Que fazer E assim Ela acaba Assumindo Todas as Responsabilidades Então é importante Ter essa Autopercepção Até que ponto Eu estou Me doando Demais E quando a gente Voltando lá Para a rede De apoio Mesmo casada E às vezes Será que realmente Esse pai Ele está sendo pai Ou ele acha Que precisa pagar Somente aquela O que precisa Colocar comida Dentro de casa Então Pagar o colégio Pagar alguma Outra despesa Além da parte Biológica Exatamente Exatamente Só que O pai Ele tem uma Influência Muito importante Na vida Dessa criança Porque ele vai ser Referência Masculina Vai ser referência Paterna Para aquela criança Isso faz parte Do desenvolvimento E aí a rede De apoio Às vezes A função paterna Ela Ela também Exerce esse apoio Sabe Para a mulher Que às vezes Tem a referência A própria mãe Ela se torna Mãe e o pai Para aquela criança E a criança Ela olha Ela enxerga Aquela mãe Como tudo Só que a mãe Ela 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 sente dor Ela fica cansada Ela fica doente A mãe Ela precisa Da ajuda De alguém Para poder No momento Que ela Não está Se sentindo bem Ela Ter o apoio De alguém Para poder Cuidar daquela criança Seja por alguns minutos Seja por algumas horas Seja por alguns dias E às vezes A rede de apoio Também pode ter Esse papel paterno Às vezes É um tio Às vezes É um padrinho Às vezes É um avô Essa referência De homens Isso é muito importante Para a criança Ela Visualizar Todos esses personagens Que existem Dentro Da sociedade Dentro Do seu processo De vida Criança entende Que Bom Eu nasci Eu tenho mãe Pais Meus coleguinhas Na escola Também tem E faz parte E faz parte A criança Desejar Ter Mesmo quando A criança Ela Ela não tenha Tido a convivência Com o pai Só que O que eu percebo É que muitas Às vezes Quando a mãe Sola Às vezes Ela aproveita Dessa rede De apoio Muitas pessoas Às vezes Querem Tomar Decisões Por ela Só que Quando a gente Fala De maternidade Mãe Independente Se ela seja Só ou não Ela tem ali O poder De exercer O processo De decisão Porque Ela é a pessoa Responsável Ela é a líder Daquela criança Então quando a gente Fala Desse papel De pedir Ajuda Da rede De apoio Não é você Delegar A outra pessoa A responsabilidade Que é sua Porque Eu vejo Eu já vi Alguns casos Talvez a gente Pode apoiar Só cortando A Lina Aproveitando Não falando Certas frases Para a mãe Isso já começa Porque a gente As pessoas Não sei Já é automático A pessoa fala Mas cadê o pai Cadê o pai Dessa criança E é tão forte Nessa figura Da mãe Que as escolas Em si Quando você inicia São professoras Normalmente Que estão ali No ensino No começo Na primeira série Você vê poucos Professores Homens São professoras Porque Há uma extensão Que é a mulher A figura da mulher Que tem que cuidar A mãe cuida melhor E não existe isso As tarefas São compartilhadas É tanto Tem muitos pais Hoje Que já levam Os filhos Já fazem muita coisa Cuidam ali Ajudam E tem que ajudar E faz parte Também Dividir as tarefas Então Você vê Essa figura Muito forte Da mulher De ter Essa responsabilidade Toda para ela De cuidar do filho De ter ali O ninho É a mãe Que vai cuidar melhor E não é bem assim Exatamente Existem muitos pais Também Que exercem Um papel Maravilhosamente bem Posso mandar um abração Para uma pessoa Que se conhece Jomar Jomar É o da seguradora Isso Esse é um exemplo Para mim Clássico Mas enfim Voltando É um ótimo pai Sim E a gente sabe Que Cássio Essa situação Até mesmo Nas escolas As professoras Tem muito mais mulheres Como você falou A mulher Ela já traz Consigo Ela já aprende Desde a infância Cuidar de boneca Cuidar da casinha Ter um fogão Ganhar um fogão De brinquedo Isso Isso Exatamente E o menino É sempre Os bonecos Super herói É o Bombeiro É sempre o herói Da história A menina Está brincando Com fogão Isso Cássio Exatamente E Essa função Acaba Tendo Um compromisso As mulheres Assumem Esse compromisso Acham E acham Natural Elas carregam Isso Vai crescendo E vai Reatualizando A sua história De vida E entendendo Que aquilo É natural Às vezes Ela mesma Já conseguiu Visualizar isso Na própria Formação Enquanto Ela tinha Sua primeira Família Com a mãe A própria mãe A avó Então Ela tem Essas referências Isso é cultural Também Eu vi Uma estatística Uma vez Que a cada Dez famílias Eu não lembro Agora qual foi A fonte Eu acho que eu vi Isso no youtube Eu não lembro Agora Mas a cada Dez famílias Seis Exercem O papel De mãe Só Só E Eu achei Bem grande Bem alto Esse número Pra gente Poder observar Ela mesma Qual é a atuação Desses pais Qual é a nossa Tuação Enquanto mulher Também Que não está Dando A esses Homens A esses Pais O papel Que cabe A eles Também Isso é um ponto Que a gente Precisa também Refletir Será que Está em nós Ou será que Somente está Nos homens Você que está Aí ouvindo A pergunta Que eu te faço Será que você Está dizendo Não e sim No momento certo Está tentando Educar Esse marido Esse homem Que está aí Com você Principalmente Para essas mulheres Tem uma coisa Que ocorre Também Bastante comum Que Muitas das vezes Há a questão Da separação Casal Tem filho Ou filhos Filhos E Muitas das vezes A pessoa Forma outra família Ou a mulher Ou o homem E às vezes O homem Por exemplo A mulher Estava com os filhos Conheceu outra pessoa E formou uma outra família E o homem Tem outra família Ou então Ainda não Então Muitas das vezes Acaba agindo Está lá Agora não vou Está com outro homem Não quero saber mais Só que é responsabilidade Nesse sentido E às vezes Tem homem Que forma outra família E às vezes Tem filho também E acha que Aquela família dele Agora que tem que dar Cuidado e atenção E esquece A outra criança Então às vezes O orgulho pode ser disso Também da mulher Então Também pode afetar Porque óbvio Não é bom o orgulho Mas se entende Talvez Se entende Assim É muito comum Isso acontecer Até na clínica Eu recebi Um paciente Uma vez Que trouxe Uma história De separação Dos pais E existia ali Uma necessidade De afeto Uma busca Pela necessidade De afeto Do pai Só que o pai Já tinha construído Uma outra família E Se sentia sempre É É como se fosse Assim Excluída Sabe? Preferido mesmo Deixar de lado Exatamente E Essa criança Que já é Uma Uma pessoa adulta Ela 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 Sempre trazia Aquelas memórias Aquelas lembranças E com muita dor De uma vez Que o pai Disse que não Que levaria Para uma viagem Então teve Todo um planejamento Uma organização Para aquela criança E O pai Simplesmente Chegou na hora E falou que não iria mais A criança Que não queria muito Ir à viagem Passou A ter interesse Pela empolgação Enfim Por todos Os motivos Que foram ditos Só que Depois de um tempo O irmão Que foi só O irmão por parte de pai Disse que tinha ido Fazer aquela viagem Que ela não ia Então assim Pode acontecer Situações Em que O pai Realmente Ele trate Aquela criança De uma forma Que não é legal Como o caso Dessa criança Hoje A pessoa Que já é adulta Atualiza essa história De diferentes formas E a dor Continua Mas o amor Pelo pai Continua existindo Teve uma mágoa Ali Teve um ressentimento Teve uma falta De comunicação De ter dito Você não fez isso Por mim E eu fiquei sabendo Depois Porque houve ali O silêncio Quando houve A descoberta Então ficou Aquele buraco Sabe Na criança Quando a mãe Percebe isso Por vezes Ela não quer Nem que aquela criança Se aproxime Tome as dores Tome as dores Exatamente Ao invés de haver Um diálogo Ou então De dizer Olha Ela descobriu Por que você fez isso É como pessoas Adultas Conversam Às vezes A criança nem toma Conhecimento Mas o fato Da mãe Tomar conhecimento Já Fere naturalmente A mãe Exatamente A mãe Nesse caso Dessa história Não ficou sabendo Mas A criança Silenciou A descoberta De que o pai Havia ali Feito uma Um distanciamento Daquele filho Por algum motivo Que a gente não sabe Qual é Mas não houve Aquele diálogo Hoje Claro Adulto Tem a possibilidade De esclarecer a situação E talvez ali Tentar corrigir Todos aqueles sentimentos Que ficaram presos No passado Então assim Por vezes A mãe Quando percebe Essa dor Na criança Ela Ela causa Esse distanciamento No filho Ao invés Do filho Com o pai Ao invés De discutir Ali Com o claro Com uma gestão Equilibrada Das suas emoções Esse objetivo Se o pai Ele está aberto A ouvir É a melhor forma De se corrigir Ou de se entender Que assim A criança Ela não foi feita Somente por uma pessoa Mas também Por uma outra pessoa Então Esse orgulho Que a gente citou Lá no início Que você está trazendo Bruno É muito importante Porque Quando a gente separa A criança Do pai Ali tem uma perda Muito significativa Na vida Daquela criança É claro A gente não está falando Aqui Que isso vai acontecer Em calmaria Porque as vezes Existem ressentimentos As vezes Existem mágoas Existem situações Que precisam ser resolvidas Mas isso é na vida Do adulto E não na vida Da criança E o adulto Precisa ter Essa compreensão Será que O afastamento Que eu estou causando E que eu quero Que meu filho Tenha desse pai Realmente É um afastamento Sadio Para o meu filho Será que Realmente É uma conversa Não vai resolver Será que Existem momentos Outras oportunidades Que essa criança Possa se envolver Com o pai Estratégicamente A criança Ela precisa Ter essa referência Paterna A criança Ela ama Então Esse caso Que eu citei aqui Como exemplo A criança Não deixou De amar o pai Cresceu ainda Amando o pai Ficou com aquele Sentimento preso Poxa Por que Que ele Me abandonou Por que Que ele Não me escolheu Por que Que ele fez Isso comigo Se eu Eu Estava pronta Para poder sair Para poder ir Viajar com eles E nem que ele Viajou sozinho Às vezes Com a outra Com a mãe Da outra criança Mas Viajou também Com a outra criança Que ainda Complica Ainda mais Existe ali Uma comparação Meu pai Tem Meu pai Que não está Perto de mim Está com outra Criança E isso Às vezes A mãe Que Que se tornou Solo Ela Ela traz Esses sentimentos Do filho Sabe Para dentro De si E ela Fica se alimentando Daqueles sentimentos E os seus pensamentos Ficam ali Como se fossem Assim Aqueles Aquela pólvora Sabe Que em qualquer momento Pode explodir Porque tem uma dor Ali Do filho A mãe carrega Para si Eu não sei Se a Ro Já viu Alguma situação Ela como mulher Ou já vivenciou Essa experiência De ver o filho Às vezes Numa situação Pela ausência Do pai É E não conseguir Às vezes Ela vai adoecendo Inclusive Ela começa A viver A tristeza Do filho Junto E aí O papel dela No papel De desenvolvimento E quando a gente Fala Quando eu falo Desenvolvimento É entender Que a gente está É Enquanto mãe solo A gente está ali Desenvolvendo Um ser humano É Para o futuro Então Qual é A gente precisa entender Que assim Os sentimentos Vão acontecer Na vida adulta Também Mas como a gente Pode educar Aquela criança É Para ele Superar Aqueles sentimentos Porque O que eu percebo E que é muito comum É a mãe Continuar cultivando Aquele sentimento Ruim Na criança Dizer assim Ah Você É o teu pai E falar mal Do pai Para aquela criança Não para aquela criança Não para o pai Mesmo com todos os defeitos Que o pai tem E ela se esquece Que ela mesma Teve um pai E às vezes O pai foi um pai bom E ela Ou então Em alguns casos O pai também Não foi referência Para ela Mas ela quer Manter Aqueles sentimentos Negativos Dentro daquela criança Aquela bela frase Né Aline Você puxou O seu pai Essa ruidade toda Do seu pai Mas Aline Como desenvolver Essa comunicação Não violenta Com essa pessoa Que você não quer ver Na frente Como que a pessoa Vai manter Essa É por Essa comunicação É por e-mail É por e-mail Como que a gente pode Porque assim A gente não quer Muito perto Não quer ter contato Não quer ter Muito intimidade Mas é obrigado Mas tem que ter Porque tem ali Um filho Você tem que ir Para casa do seu pai Tem que passar lá Ah mas eu não quero Você tem que ir Você vai Só abrir rapidinho aqui Tem um comentário Aqui da Jandira Cavalcante Está lá em Miami Miami Não é Orlando 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 Bruno É Orlando Orlando é onde tem o Mickey É lá mesmo É da Disney lá Está perto do Pluto Está Disney Ó Bate papo Bate papo maravilhoso Está sendo edificante Essa matéria É de grande valia Para mudar Muitas mulheres Estou amando Parabéns E ela pôs aqui Verdade Bruno No momento que a gente Deu o exemplo Dos pais Que acabam se afastando Geram outras famílias E esse tema Que a gente entrou anteriormente Mas o Cássio Estava perguntando aqui Né Cássio É como desenvolver Essa comunicação Não violenta Com a pessoa Que você Não quer mais Por perto Mas tem ali Um vínculo Que é o filho Para a vida inteira Vai existir Esse filho Então Você tem que comunicar Esse negócio Você falou Às vezes falta o diálogo E brigar também Não vai resolver Só vai causar Mais conflito Mais ali Rupturas Sim, sim É muito comum Quando existe Uma comunicação Com o outro Com a outra pessoa Responsável Ter uma comunicação Gerada Pelos sentimentos E o que que a gente É importante fazer Neutralizar Esses sentimentos Ah Aline Eu não sei neutralizar Porque eu tenho muito ódio Tenho muito ressentimento Tenho muita mágoa Então Pode utilizar um e-mail Como você citou Por exemplo Mas o foco Da conversa Precisa ser Relacionado À criança E isso É como se fosse assim Sabe Cássio É Eu tenho Um grande problema Tá Um caos Tá É E aí Eu vou Como é que eu vou começar A resolver os problemas É Vamos dizer assim Dentro de casa Eu vou começar Por onde O caos está em todos os lugares Da minha casa Eu vou resolver Por aquele mais simples E aí você vai Ganhando A organização Mas o foco Está no problema E não Aliás O foco está na solução E não no problema Às vezes A gente vê Por exemplo Ah tô com a casa bagunçada A mulher né Falando A mãe Estou com a casa bagunçada Estou É Sobrecarregada É É o dia inteiro Que eu tô cuidando Das coisas E eu não tenho Tempo pra nada Mas Quando você vai Observar Aquele problema Todo que ela tá Vivendo Ela tá O tempo inteiro Interrompendo Olhando pro celular Ali Existe uma dispersão De energia Certo Então o foco ali De todo aquele tempo Que ela tá Se desprendendo Ali arrumando aquela casa Que ela poderia estar Usando o tempo Dela Para ela cuidar dela Ela não está Com foco Na solução Do problema E sim Ela está potencializando O problema Que é continuar Sem tempo Para ela poder cuidar De si Então às vezes Uma comunicação Cássio Ela é focada Em outros aspectos São incluídas Outras situações Naquela comunicação Como por exemplo É Ah porque você Fazia isso E aí agora Você vai fazer isso Aí entra uma questão De julgamento De sentimentos Acusações Entende? Então quando a gente Neutraliza Todos esses sentimentos A gente foca O nosso objetivo De comunicação Na solução Que aquela criança Necessita Por exemplo A criança não tem Transporte escolar Para levar para o colégio E aí A mãe fala assim Olha Porque você não leva A criança Para o colégio Porque tudo está comigo E a mulher Começa A gerar Ali Vários Problemas Em cima De uma solução Como a gente vai fazer Para resolver Esse problema Da ausência de transporte Por exemplo Entende? Então A comunicação Ela sendo Muito Distorcida Através dos seus sentimentos Acusações E outras falas Mais De sentimentos Ela acaba Realmente gerando Ali Mais problemas Ao invés de solução Sendo que a criança Ela não tem culpa De nada Então a gente Precisa tomar Muito cuidado Com isso Nessa comunicação Eu acho que assim Um e-mail É uma forma Se você já não consegue Mais se comunicar Com aquela criança Aquela pessoa O e-mail Eu acho que é uma Ótima solução Embora seja fria Mas eu acho Que é uma relação Que talvez Seja necessária Até que Aqueles sentimentos Eles Diminuam Porque a gente Consiga ter um pouco Mais de equilíbrio Das nossas emoções E no próprio e-mail Quando você passa Você consegue ler A mensagem Para ver se você Não está carregado De emoção Ali De sentimentos Antes de mandar Releia Exatamente A mensagem De WhatsApp Exatamente Porque Entrar Num processo De acusação É a gente Colocar realmente Mais álcool Ali naquele fogo E vai Se potencializar E vai ficar Cada vez mais difícil De ter essa comunicação Por vezes A comunicação Pode ser Também Através Que não Acho que não é O mais indicado Tá Cássio Mas Através da avó Através de alguém Que você tem Uma relação Mais próxima Não acho Que é a melhor Forma Porque eu acho Que a gente Está falando De adultos Mas Troca de mensagens Tem que tomar Muito cuidado Porque às vezes Pelo WhatsApp Também Vai aquela mensagem Instantânea Puf Enviou a mensagem Para a pessoa Ai não era Para ter mandado E a pessoa já Aí já começa E o print é eterno A pessoa Pegou aquilo Dá o print E aí dá B.O. Isso Exatamente A configuração De 24 horas Para assumir É Ainda tem isso Que ainda causa Depois Alguns problemas Então Faz uma ligação É Fazendo uma ligação Não fica nada gravado Mas grava Hoje o aplicativo Grava tudo É O e-mail É uma forma De você formalizar Formaliza Ele precisa disso 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 Foi feito isso Isso E evitar Porque às vezes O advogado do lado Pede para o advogado Ajudar na escrita Porque dependendo Do nível que dá O relacionamento Até mais quando é recente Às vezes A pessoa não quer nem Ouvir a voz da outra Aí acaba carregando Uma série de sentimentos Ou pelo exemplo Que você deu Que você trouxe Que aconteceu Com um paciente teu Da situação De ter viajado Com a outra família E não com a criança Ali Então Pode ter sido algo De anos depois Mas aconteceu Com o filho Daquela mulher Que é mãe solo Independente De quanto tempo Já está divorciado Ou que não tenha casado Mas vai trazer Um sentimento carregado Na maioria das vezes E isso pode pesar Na hora de uma conversa Por ligação Uma conversa Por WhatsApp Até o e-mail Se a gente não Prestar atenção No que está passando Pode ir um pouco Mais carregado Aí dá ruim É, dependendo Da interpretação Diz que o papel Ele não tem Não tem entonação Não tem entonação Escreve em caixa alta A letra é fria É, a letra é fria Da forma Você tem que colocar Umas palavrinhas Mais amenas Senão O outro que lê Lá também Vai achar estranho É, eu acho que assim O e-mail Ele traz a oportunidade De você não enviar Naquela hora Às vezes você está Tão aquecido Pede para alguém Ler também Exatamente Dá uma dica Chama alguém ali Um amigo Mais confiança Isso Exatamente Cássio Às vezes você pode pedir Ali Ajuda Ler aqui Vê se está carregado De emoções E sentimentos Faz parte O importante É se comunicar Até diluir Igual você falou Até diluir Esse sentimento Que passa Viu gente É a primeira fase Assim Eu tenho em casa Esse exemplo Que no começo Minha mãe não queria ver Meu pai nem pintado de ouro Ela falava assim Meu Deus Foi tanto Ficou um período Para o tempo mesmo Vai diluindo Todo esse sentimento Até passar Até ela entender Não Vou ter que ter contato Com teu filho E mês passado A gente falou Sobre o perdão Falei Vou ter que ter contato Porque não tem jeito Tenho três filhos com ele A gente viveu uma vida ali Daqui a pouco Não vai deixar de ser ele Vai virar avó Ajuda com ele Aí ela teve que quebrar Aquela Toda aquela amargura dela E falava Não Vou ter que ter contato Por um bem maior Eles ficaram amigos Tudo Viam em casa E foi bom para todo mundo Porque assim Você falou No meio do caos Não dá para ser feliz no caos Eu vi uma pergunta Na internet A pessoa falou Como ser feliz no caos Aí a resposta ali Da pessoa foi Não combina Não dá Felicidade Ela não cabe dentro do caos Ou você arruma o caos Para ser feliz Arruma esse problema Organiza Ou não tem felicidade Felicidade dentro do caos Não dá Então às vezes Entendo Um sentimento Assim Nossa No começo É bem difícil mesmo Até diluir tudo isso Você começa Fica martelando Aquelas situações Nossa A pessoa foi tão Fia da mãe Comigo ali Foi tão cruel Que não dá Para perdoar Mas tem que Diluir mesmo E no começo Manter essa Para não ter Nenhum problema Manter essa Formalidade Manter Uma comunicação Via e-mail Via alguém De confiança Igual você falou Chama alguém da confiança Para intermediar isso Alguém mais lúcido Mais com um pé no chão Das coisas Só para alertar aqui Jandira Cavalcante Para explicar a Aline Que não está pegando Jandira por um acaso Tem uma coincidência genética É minha tia Está lá trabalhando Em Orlando Trabalhando Cuidando de Recentemente Cuidando da idosa Trabalhando em casa de família Um trabalho mais simples Mas correndo atrás Do dela lá 7-0 né tia Minha tia está com Se não falo É melhor 70 7-0 Está lá Correndo atrás ainda Batalhando Tia Beijão Ela mandou aqui Eu vivenciei isso Fui mais feliz Quando liberei perdão Mês passado A gente falou sobre perdão Depois eu vou te mandar Esse link Para a senhora ouvir Sensacional Com Aline Curte Mas Cássio Aham Pode falar Finalizei Não Cássio Cássio finalizou aqui Perdão Só quis trazer O que a Jandira E só lembrando né Quem está chegando agora A gente está ao vivo Aqui no bate-papo Está a 4 horas e 8 minutos Horário de Brasília Com a psicóloga Aline Curte Que está falando sobre Mãe Solo É um tema bastante interessante Está ao vivo E há cores Eu acho que está Entrou no mudo ali Aline Você falou alguma coisa? Está no mudo Sua Não Eu falei aqui com Porque eu estou ao vivo No Instagram Está lá na live Do Instagram Exatamente É importante assim Isso que vocês observaram aí É extremamente necessário Quando realmente Não existe ali A questão do perdão Porque senão Realmente vai ter Fogo E aí a coisa Fica bem difícil Para a criança né E ser mãe solo É a gente pensar assim A gente que trabalha Você trabalha em empresa Né Cássia Rua também Né Rua Sim Existe ali Uma presidência Né Da empresa Onde ali Existem os donos Da empresa E eles fazem a gestão Daquela empresa Se eles não fizerem A vida de alguém E mesmo a gente Tendo essa compreensão É importante A gente entender O que é meu É meu E o que é do meu filho É do meu filho Eu estou gerindo A vida do meu filho Então às vezes A mãe Ela fala assim Eu não quero o dinheiro Daquele homem Eu não vou aceitar O dinheiro dessa família Dos avós Por questões ali Diversas de relacionamentos E não convém ao caso Aqui ficar detalhando Mas Vamos imaginar Que aconteceu esse sentimento Porque isso acontece Entrou de novo A questão do orgulho Aí Quem vai se prejudicar É a criança Às vezes Falta algum alimento Às vezes falta alguma Opção de lazer Às vezes falta Um esporte Que para a criança É importante Exatamente A Jandira colocou Um comentário Às vezes está afetando Realmente todos aqueles Sentimentos que a mãe Está carregando No emocional da criança A criança Já percebe Que a mãe Ela já fala Com o rosto Já O comportamento Não falado Daquela mãe Já se torna Bem aparente Para a criança E a criança E a criança Às vezes Ela fica com medo Ela fica com receio Ela começa a sentir A ter sentimentos Que não são favoráveis Para o seu desenvolvimento Então esse exemplo Que eu dei De ser um presidente Da empresa A gente ter a compreensão De que a gente está Fazendo uma gestão Da vida de alguém E a gente passa A ser líder E líder É o que? É a gente Dar exemplo Para aquela criança Para aquele ser humano Que está crescendo E eu vejo Assim Com recorrência Às vezes Algumas mães Elas fazem assim Tem lá Um pacote De biscoito Aí a mãe Eu falo biscoito Aqui no rio Por isso Está vendo? A biscoita Biscoito E aí a mãe Ela Ou então Um chocolate A mãe Ela adora Aquele chocolate Aí ela pega Ela dá o primeiro Pedaço para o filho Só que o chocolate É da mãe Tá? E aí a mãe Ela começa A dar mais Para o filho Porque o filho gosta E ela deixa De comer O chocolate Que era dela E fica Com o final Do chocolate Eu estou dando Um exemplo Tá gente? Mas isso é aplicado Para várias Outras situações E aí A mãe Pode Sim dar Para o filho Mas ela não Precisa De retirar Dela Totalmente Um prazer Algo que ela gosta E dar tudo Para o filho O filho Que é um presente De 200 reais E ela pode Comprar um Para ela De 100 E um Para o filho De 100 Exatamente Exatamente Bruno É importante A mãe entender Que como ela Se trata É a referência Para aquele ser humano Que ela está desenvolvendo É assim que você Está ensinando Para o seu filho De que você É merecedora De menos E o seu filho É mais Ele merece Muito mais Do que você Eu aprendi A não levar O chocolate Para casa Quando é meu É meu Exatamente Uma estratégia Que a rua Utilizou Para si E a educação E a própria Educação financeira Né Aline Essa questão De querer dar tudo Também A criança Vai ficando Com aquela impressão Nossa Tudo que eu pedi Eu vou ter Nas minhas mãos E a hora Que está falando De não Ainda pouco A hora Que recebe Um não Acabou o mundo É Eu tenho um sobrinho Que eu fiz um teste Com ele Falei que o orçamento Era 100 reais Aí eu te proposto Eu cheguei na loja Eu levei ele No brinquedo Mais caro O brinquedo Era de 399 Alguma coisa Um carrinho Que ele queria De uma marca famosa Ai eu quero esse carrinho Aí eu levei ele Aí ele olhou assim Nossa Mas é mais caro E ele já se tocou Que era mais caro Do que o orçamento Que eu tinha dado Para ele Eu falei Então Vamos no mais barato Isso também vai mostrando Para a criança O valor das coisas Sim Não é tudo Que você vai Que você vai querer Que você vai almejar Que você vai Que eu vou ter dinheiro Para bancar tudo isso Tem a questão também disso Da mãe Ter a gestão financeira É para adaptar a criança A sua realidade Educação financeira Da criança Isso Perfeito É exatamente isso Cassio É importante A gente Enquanto gestor Dessa criança E líder A gente dar Esses limites Para essa criança Mas a gente Também fazer A nossa prática Ser coerente Com aquilo que a gente Exige dele Então Aí eu entro Na questão da palavra A nossa palavra Ela é muito importante Porque Quando a gente fala Toda a responsabilidade Da educação da criança Está sobre a gestão Da mulher Da mãe Ela tem essa Esse Vamos dizer Esse poder A mãe Ela é É como se fosse Uma meritocracia A mulher Depois que ela Vê aquela criança Já em estágio Mais adulto Nossa O mérito Desculpa O mérito É todo Meu A responsabilidade Foi minha De ver essa criança E crescer E se desenvolver Nessa pessoa Que ela se tornou Esse ser humano Mas para isso É importante Que ela seja Referência Para aquela criança Então a sua palavra Ela vai entrar No circuito De que O que eu disse Para você Sobre dividir Eu também Estou fazendo O meu papel Você Sendo referência Você está ensinando Para aquela criança Isso é um senso Inclusive De liderança Que a gente Precisa entender Não adianta Eu falar uma coisa E fazer outra A criança Ela vai ter Duas Interpretações Faço o que eu digo Mas não faço O que eu faço É, tem que ser coerente Se não for coerente Como é que vai ser Essa questão Na vida da criança Qual é a aprendizagem Que ela vai ter E ainda tem um detalhe Por exemplo Eu tenho Dois filhos E o exemplo Que o Cássio deu Com o sobrinho dele Que fez essa prática De gestão financeira Eu sempre fiz Com meus filhos E meus filhos Na época moravam Em Pernambuco Com a mãe Hoje moram aqui Comigo em São Paulo Há dois anos E da época Eu já fazia com eles Ó, tô liberando tanto Entra no site aí Que tem provisante E dá tanto E como é que são as coisas A personalidade De dois filhos Criados Dos mesmos pais Mesmas mães Mas como é que A personalidade também influi Eu dava o mesmo valor Para os dois Com um eu tinha que falar Opa, passou do valor Com outro eu tinha que falar Assim, cara Tá muito abaixo Do que eu passei O que tava abaixo Eu falava assim Não, tá bom Tudo bem O que tava assim Mas só um pouco O que passou Cara, era É tipo assim Citações Antagônicas Mas criadas De crianças Criadas Sobre os mesmos pais Mesmo pai Mesma mãe E isso também É questão de ter O jogo de cintura Que a mãe solo Tem que ter também Porque Às vezes a mãe Tá com uma conduta Mas as personalidades Dos filhos Vão dar Vão ter que exigir Da mãe Uma postura Diferente Pra um Ou pra outro E não é porque Ama mais um Ou que ama mais o outro É porque um Em certa medida Precisa de uma repreensão O outro Precisa de estímulo Seria isso Mais ou menos Aí só Abre uma aspa Aqui A Jantira Falou aqui Perdão Próximo dia 20 de junho 70 anos Que tinha falado Da idade dela 70 anos Dia de 20 de junho Mas seria isso Aline? A mãe solo Ela tem que ser coerente Porque o pai Tá distante É claro Que assim Cada caso É um caso Precisa ser Tudo ser bem avaliado Existe uma situação Não precisa também Ser tão firme Em tudo Porque precisa ter Alguns momentos ali Ah Hoje não precisa Dormir até tarde Ah Hoje passou um pouquinho De dinheiro Toma aqui Então Acho que assim Existem as exceções É importante a gente Ter essa Flexibilidade Mas Claro Tem que ser coerente O pai Ele também Tá na função De educar Na criança E você Na função De pai Distante Você quando Mandou dinheiro Para as crianças Você mandou menos Foi isso que você falou Não O que eu fazia com eles Eu não mandava o dinheiro em si Eu entrava no portal Mas é só um exemplo Que eu digo Para o pai ou mãe Digo Não o exemplo em si Que eu dei Mas digo a questão Da gestão Da mãe solo Da personalidade De diferente Porque às vezes A mãe tem uma conduta Mas cada criança Tem sua personalidade Então às vezes A mãe acaba cedendo demais Para um Está bom Que está cedendo demais Que um Está exigindo mais Um é o que está Necessitando De você estar cedendo O outro não Então assim Chega no final das contas De forma geral Opa Só estou cedendo Para um Aí às vezes O outro Que não está tendo Nenhum benefício Pode pensar Pô Só meu irmão Que tem a situação cedida Então a mãe Tem que fazer Essa gestão Também E sendo mãe solo Se torna mais complicado Porque tem essa questão De gestão emocional É a responsabilidade Dela Então o exemplo em si É mais para falar Nesse sentido Da personalidade diferente Quando tem mais de um filho Às vezes também Quando Trazendo o exemplo Do valor A mãe vive uma realidade Na casa dela Às vezes não tem ajuda Financeira do pai Mas quando vai A cada 15 dias Para a casa do pai Chega lá Tente tudo Vamos para o shopping Vamos comprar Vamos não sei o que Joga no meu videogame Não sei Aí quando volta para casa Não é a mesma realidade Então A casa do pai É uma maravilha A casa da mãe Mas aqui é diferente É o que eu estava pensando Também Essa equiparação De poder aquisitivo Talvez a mãe tenha Um poder aquisitivo maior E o pai não tenha Ou vice-versa Ainda mais se não tem ajuda Então acho que tem que ter Uma equiparação Né Aline Quanto a isso De também os dois chegar Não vamos encher Os olhos deles De muita coisa Porque você tem aí Eu não tenho aqui Eles chegam aqui Não acham sempre Nem sempre dá certo Tem que ter essa consciência Também Os dois Tem que ter Esse pensamento De educar os filhos Educação financeira Com certeza É importante Ter a coerência Por isso Daí a importância Da comunicação Né Cássio e Bruno A gente Falar E a gente Exercer O que está sendo dito Né Eu prometei Eu cumpri O que eu prometi Né Educação financeira É algo que Se o pai Mesmo A gestão Esteja Com maior responsabilidade Sobre a vida Da mãe O pai Ter ali Algo que seja Bem próximo Da realidade Da mãe E conversar Né Mostrar os pontos Isso aqui acontece Dessa forma Ou então A mãe dizer Se lá você tem isso É porque o seu pai Ele teve isso Ele teve essas condições Tudo isso A criança Ela tem condições De entender Através de uma boa Comunicação De uma boa conversa Os meus Quando vinham Passar férias aqui Os viam pela distância São Paulo Recife Não conseguia vê-los A cada 15 dias Infelizmente Vinha duas vezes Por ano Passava período Comigo de férias Em cada período Do ano De férias Escolares E eu sempre falei Para eles Papai está aqui Nessa condição Não é a mesma Da sua mãe lá Porque principalmente Apesar de ajudar Financeiramente A sua mãe Vocês vêm para cá Duas vezes por ano Então nessas duas vezes Por ano Que eu estou com vocês Eu tento fazer O máximo que eu posso Para agradar vocês Só que a realidade De lá É diária Então sua mãe Não vai poder fazer Isso todo dia Então o que eu tenho Feito aqui Ah No período Passava mais dias Com ele 33 dias Nesse período De férias Sua mãe Não vai poder fazer lá O restante De 180 dias Então não vai ser A mesma realidade Só que tem pai Exemplo Falando em mãe solo Tem pai que Se aproveita Dessa condição Que é passar Para o filho Que ele é o super homem É o gostosão Desculpa o palavreado Entendi tudo E aí a gente Também entra Na questão de valores Às vezes Por isso que é importante A gente tratar Porque o pai Às vezes se afasta Ou então não existe mais Depende da situação Quais são os valores Que essa mãe solo Está passando Para essa criança Exato Quais são É importante Assim Dar um norte Para essa criança Para o seu processo De desenvolvimento Enquanto ser humano É isso que eu sempre Tento trazer Isso para essa realidade De mães solteiras Mães sozinhas Mães miúvas Enfim Mães diferentes Mães solo É o teu processo Na vida De um ser humano E quando Eu citei Essa questão Da referência E eu citei O exemplo Do chocolate Que foi uma situação Que eu tenho Eu mesma Às vezes Eu já me vi Fazendo isso Com as minhas filhas Eu dando para elas E algo que deveria ser Para mim E eu Não, calma aí Espera aí Vamos lá Elas precisam entender Que o que é meu É meu Até porque Elas terão também Um dia A vida delas Elas vão crescer Elas vão também E elas precisam entender Como elas precisam Me respeitar Isso que é importante E essa comunicação Entre pai e mãe Essa questão De educação financeira É Tudo é comunicação Então Aqui Por exemplo No meu caso Que sou mãe solo Tem a presença Do pai Sim Mas a maior parte Das vezes Elas estão comigo É o tempo inteiro A conversa É necessário esclarecer Porque A nossa estrutura cognitiva A gente tem Uma Sabe É muito sutil Mas a gente distorce Muita coisa Sabe Nos nossos pensamentos E as vezes E as vezes A criança Ela está percebendo Aquilo De uma forma Que não é Não é daquela forma Porque ela distorceu Aquela sua percepção Então se torna Então se torna ali Para a criança Algo assim Ela vai alimentando Aqueles Aqueles pensamentos A criança vai alimentando O que ela vai percebendo Porque existe ali Uma falta De esclarecimento Uma falta De comunicação De interpretação Correta Dos fatos Isso é muito comum Acontecer E a criança Cresce as vezes Fazendo uma leitura Distorcida De toda a história Da sua vida Porque deixou De existir ali Uma comunicação E o tempo Bruno Que foi uma coisa Que você falou Que você ficava Com seus filhos Distante Duas vezes Eu vou usar isso Como exemplo Na referência Que o tempo Aqui Ele não é Não é a quantidade De tempo Que a gente precisa Ter essa interpretação No nosso dia a dia Enquanto mãe sobra É a qualidade Do tempo Que a gente oferece Para aquela criança Exato E precisa ter Esse entendimento A mãe Que está o tempo inteiro Ali trabalhando Ou então Que está naquela luta Que está correndo Que está de um lado Para o outro Qual o momento Que você para Para você dar A atenção Que o seu filho merece Ele precisa Ser visto No meio do caos Ele está Está na sua casa Ele está Sobre a sua responsabilidade A gente sabe Que você está cansada E por isso Que é importante Esse autocuidado E aquela rede de apoio Que eu citei logo no início Ela vem com um suporte Para a gente poder Em alguns momentos Ter o nosso tempo Para si E quando a gente Tem o nosso tempo Para si A gente respira Melhor A gente consegue Visualizar as coisas Com mais clareza A gente consegue Ter um pouco Mais de qualidade No tempo Que vai ser dedicado Àquela criança A gente consegue Ter outras Interpretações De diferentes formas Até mesmo Sobre a gestão Do pai Que às vezes Não é adequada Para a realidade E aí você consegue Ter um pouco mais De equilíbrio Das suas emoções Porque você deu Uma pausa Para você mesma Então a gente Enquanto mãe Sobre Mulheres Que estejam aí Nos ouvindo Me ouvindo É importante Você avaliar Qual é o tempo Que você também Tem parado Para você O seu filho Precisa ver Que você está parando Um pouco Para você se cuidar Para você fazer O seu cabelo Para você fazer Suas unhas Para você se alimentar Adequadamente Para você curtir Com o social Com os amigos Ter aquela oportunidade Porque tudo isso Se você não respira E essas pausas É realmente Para você respirar Um pouco Diferente Daquilo que você Está vivendo É justamente Para você conseguir Ter maior controle De tudo O que está acontecendo No seu entorno É como se você Um descanso Mesmo para você Dos seus pensamentos Tem alguma dúvida aí Alguma Eu tenho sim Aproveitando o que você Falou agora Da rede de apoio A gente voltou A tocar nesse tema Dentro do que você Falou agora mesmo Que a mulher Tem que ter o tempo dela A mãe solo Precisa desse tempo dela Para ela Até para a criança Também entender Que há necessidade Dessa individualidade Da mãe Que a mãe Tem que ter o momento dela E não quer dizer Que não ama a criança Muito pelo contrário Está se cuidando Para cuidar ainda melhor Dela Mas e quando O pessoal da rede de apoio Eu tenho amiga Por exemplo Que é enfermeira Hoje graças a Deus Ela está casada Um cara de gente boa Para caramba Ama o filho dela E assim Casal de gente boa Para caramba Aí do Rio de Janeiro Carol Beijão minha amiga Ela é enfermeira E durante muito tempo Ela precisou da rede de apoio E não o caso dela Mas ela trabalhava Como enfermeira Já Mas uma amiga dela Estava em situação similar Essência separada E acabou confundindo O pessoal da rede de apoio Estava se achando Por exemplo A mãe dela Que era quem ajudava Dizia Não Eu sou mãe Da criança Então começou A ter um atrito Porque Plantão de enfermagem É mais complicado Então passava parte do tempo Às vezes fim de semana Aí a pessoa Estava querendo começar A assumir até Determinar Não Você vai fazer isso Não vai fazer aquilo Ultrapassando A autoridade da mãe Como é que faz Nesse caso É a liderança É o poder de decisão Tentar sobre a responsabilidade Da mãe A mãe que decide É a mãe A gestora Daquela criança A rede de apoio Como o próprio nome Já fala É apoio Imagina Na empresa Que eu citei Como exemplo O presidente Ter ali o apoio Quem tomar As decisões Da empresa dele E começar a ser Outras pessoas Qual é a referência Que essa empresa Vai ter de norte Porque quem é O líder Daquela criança É a mãe Mesmo a mãe Trabalhando E A gente sabe Que Esse campo De enfermagem Eles trabalham Às vezes Por plantões Em diferentes Hospitais E clínicas Isso vai acontecer Às vezes Troca Sai de um Vai para o outro É muito comum Isso acontecer Às vezes Trabalha o dia inteiro Às vezes É o plantão À noite E a ausência Não é Como eu falei Há um pouquinho Tempo atrás Não é o tempo A qualidade Do tempo Que você faz Aquela Aquela criança Que você se dedica Àquela criança E às vezes Dependendo da idade Da criança Dá para você Ir falando Com a criança Por mensagem Ou então Tudo é questão De comunicação Comunicar Com a pessoa Que está Ou então Trocar Às vezes É necessário Trocar Se não há ali O respeito E a sintonia De que Entende que Poxa Ela está trabalhando Ela é a mãe Ela é responsável Às vezes A comunicação Não resolve Porque a própria pessoa Ela já assumiu O papel E entende Que agora Quem toma as decisões Sou eu Mas a pessoa Não percebe Às vezes É necessário Fazer a troca Mesmo Ou então A comunicação É Eu estou Bem Quietinha Nessa temática Porque É um assunto Que eu vivo Diariamente Então Eu vim Mais mesmo Para ouvir Aline Eu comentei Até nas minhas E redes sociais Estou curiosa Para ver o que Aline vai trazer Para a gente Hoje Deste tema Então Como eu vivo Na pele Diariamente É esse desafio Então Estou aqui Bem quietinha Por este motivo Mas Uma coisa Que eu acho Importante Falar É sobre O preconceito Que nós Mulheres Solteiras Vivemos Eu vivo Eu vivo Desde o Momento De que Eu engravidei Né Que Eu ia Nas consultas E perguntavam Do pai Era a todo Momento A todo Momento E perguntavam Do pai Era para isso E perguntavam Do pai Era para aquilo E perguntavam Do pai Então Se a mulher Ela não tem Uma Uma cabeça Uma cabeça Boa Já desde O momento Da gravidez Ela já fica Já fica mal Porque é uma Pressão Que a mulher Solteira vive Na maternidade Também Já era aquela Pressão A enfermeira Que cuidou Do meu filho Ela queria conhecer O pai Do meu filho É Então É uma coisa Assim Que é bem Difícil Para a gente Administrar Né Então O que Que você Falaria Aline Para Essas mulheres Que não Conseguem Administrar Isso Bem Mentalmente Sobre O preconceito Que se vive Toda a pressão Que se tem Mulheres Vocês São Maravilhosas E vocês Tem que se apoderar Disso A responsabilidade Que você tem Nas mãos É na vida De um ser humano Que é coisa Melhor Do que isso É preciso A gente Despertar Dentro de si O poder Que nós Temos Nas mãos A magnitude De ser mãe De uma criança Agora As circunstâncias Não importa Você é responsável E isso Eu entendi Rua Que É muito comum Isso E até Assustador É muito comum Eu vi Eu estudei um pouco Sobre esse assunto E eu vi Algumas mulheres Falando Sobre esse Preconceito Mas o preconceito Ele não pode Começar Em si Na sua mente Nos seus pensamentos Porque se o outro Está falando A responsabilidade Do preconceito É do outro Então Por que que eu Tenho que me diminuir Pela fala do outro Por que que eu tenho Que sentir Essas dores Que o outro Está dizendo Você diz o incômodo Em si Exatamente É neutralizar E isso Quando eu falo Neutralizar A melhor forma De a gente neutralizar É entendendo o valor Que a gente tem Nas nossas mãos Valorizar Quem somos E o que temos As nossas responsabilidades A nossa missão O que a gente vai fazer O que que a gente vai Construir nesse mundo Nós somos Mães Mas nós somos Muito mais Do que os outros Estão falando E eu não posso Carregar A voz do outro Dentro de mim Alimentar Dentro de mim Porque ele está Perguntando Sobre o pai Ele não sabe Da minha história Ele não sabe Da minha vida Não Sou eu a mãe E acabou a história Dentro dos meus Pensamentos Eu já encerrei Porque eu já comuniquei Que não tem pai É colocar Ponto final Nessas histórias Porque senão Os pensamentos Vão sendo alimentados Pelos olhares Dos outros É como se fosse assim Sabe, boa Aline, você Olha meu ombro Você está vendo? Meu ombro para baixo Para quem não está me vendo Meu ombro está para baixo Você fala Aline Você é feia Você é É uma pessoa Que é ruim Você Começa a falar Coisas ruins Para mim Mas olha como está Meu ombro Para baixo E eu estou Potencializando O que você está falando Agora eu vou mudar Minha postura Aline, você é ruim Você está falando Para mim Você é feia Você é ruim Você é Sei lá Qualquer coisa negativa A minha postura Já não é mais a mesma Observe que o meu ombro Já cresceu Eu já tenho aqui Uma outra postura Eu vou responder Para você Mô Tudo bem É o que você Pensa sobre mim Ok Mas eu não sou O que você está falando Entende? Eu dei um ponto final Porque eu não posso Absorver Aquilo que não é meu Eu absorvo Aquilo que é meu Se eu acreditar No que o outro Está falando Eu simplesmente Eu vou afetar Os meus pensamentos E aí Os meus comportamentos Vão ser Adequais Aquilo que eu estou Acreditando Como por exemplo O ombro mais baixo Entende? Então tudo É uma questão De valor Qual é o valor Que você dá Para si mesma? Mãe Que você está me ouvindo Que você já sofreu Com determinadas perguntas Como essas Que a Ru trouxe aqui Qual é o valor? Qual é o sentimento Que você tem Da sua maternidade? Como você se enxerga Nesse processo? Você é qualquer Coisa? Você é menos Do valor Que você acredita Que você é? É importante A gente Se observar Nesse processo E quando eu falo Dessa questão Da gente Ter o tempo Para si A gente Estabelecer Prioridades A gente Ter aquela oportunidade De a gente Falar assim Não O que é meu É meu A gente A gente Às vezes Precisa Se afastar Um pouco Emocionalmente Dos filhos Para a gente Poder se organizar Dentro de nós Sabe? Isso é muito comum Acontecer com as mães Elas se doam Tanto Que esquecem De si E às vezes Esquecem até Dos seus próprios Sentimentos Então é necessário A gente Organizar Tudo isso Dentro da gente Para que a gente Faça sim Uma boa gestão Daquilo que a gente Tem Como responsabilidade E os nossos filhos São responsabilidades Nossas Exatamente Hoje Hoje eu tenho Uma Uma mega Resposta Quando Quando alguém Me faz algum tipo De piada Ou fala Alguma coisa Que não deveria Hoje eu já tenho A resposta Pronta Na ponta da língua Que eu sempre falo Não subestime Uma mulher Que antes De ser mãe Biológica O juiz Deu Uma guarda De uma criança Então Eu sou Mãe adotiva Primeiramente Antes de ser Mãe biológica Então Não subestime Querida Eu sou solteira Entendeu Então Isso pra mim É um grande Triunfo Exatamente É isso Maravilhosa Nós temos Que alimentar Esses nossos Pensamentos Como realmente Alguém Que foi capaz De ter A responsabilidade De cuidar De uma outra vida Isso que a gente Às vezes Passa despercebendo Sabe E esse desvalor A gente acaba Acreditando muito No que os outros falam É É verdade Tem que dar valor A isso O crédito É seu A mulher sofre A mulher sofre Com isso E tem muitas Muitas mulheres Que elas acabam Que elas acabam Não correndo Atrás Do direito Da criança Acaba privando A criança De conviver Com o pai Justamente Pelo desgaste Que é Correr atrás De tudo E eu falo Que é uma coisa Que não deveria acontecer Né Pela criança Porque a gente Não pode Nós mulheres Não podemos Privar Desse direito Da criança Alimentando Aquele mau sentimento Que a gente tem Pela outra pessoa Então Nós temos que Pensar Que é um direito Do nosso filho Sim E nós devemos Lutar por aquilo Porque nós queremos Na verdade Como mãe Como toda mãe A felicidade Dos nossos filhos E nós precisamos Saber passar Por cima De muita coisa Perfeito Precisamos Passar Por cima De muita coisa Existe um filme Que eu assisti Eu sempre gosto De dar como dicas Aqui Não sei se vocês já viram O nome do filme É A Mãe Já assistiram? É um que está lançou Agora recente? Eu não assisti Esse Está na Netflix? É Está na Netflix Eu assisti lá Top 10 Essa semana Eu acho Ah é? Top 10? Eu não vi Eu não vi essa informação Mas ele é um filme Que retrata bem Assim Mesmo a gente Com todos os nossos limites A gente Enquanto mãe A gente tem os nossos limites A gente não é perfeita E essa perfeição Às vezes Ela precisa ser dita Para os nossos filhos Porque a gente Quer mascarar Essas Essas imperfeições É necessário É necessário A gente dizer Porque a gente está criando Um ser humano E esse filme Ele fala Ele é de aventura Ele fala De uma história De uma mãe Que ficou sem a criança No nascimento Ela passou por várias situações Da vida dela Mas ela até O último segundo Ela protegeu aquela filha Sabe? Vale a pena Acho que Eu me emocionei Ao final Do filme Porque Ele revela muito Essa força Que a mãe tem Sobre A responsabilidade De ser mãe Sobre a vida de alguém Essa força É natural Acontecer Vem de dentro Por mais que você Seja imperfeita Ser mãe É um poder Que a gente recebe De Deus É sobrenatural Imperfeita E a gente vai errar muito A gente vai errar muito A gente vai falhar E isso é uma coisa natural Porque A gente se cobra muito Mas Nós não somos Mulheres Maravilhas O tempo todo A gente tira a capa Nós tiramos a capa Nós não somos E a gente tem que Declarar isso também Para os nossos filhos Nos momentos em que A gente está cansada Olha, a mamãe está cansada A mamãe agora Precisa ter esse tempo Para isso A mamãe agora Vai fazer isso aqui Para mim Porque isso aqui Vai me trazer felicidade Né, eu lembro Eu lembro que uma vez Eu saí Para fazer Para dar treinamento Em uma empresa E As minhas filhas Iam ficar Em casa E eu Conversei com as minhas filhas E eu disse assim Olha A mamãe Vai sair Porque Eu vou dar Eu vou fazer algo Que me deixa feliz E eu vou transformar A vida das pessoas Então Essas horas Que vocês ficarem juntas Vocês se cuidem Vocês se amem Vocês compartilhem Entre vocês duas Tudo o que vocês Quiserem compartilhar Mas entendam Que a mamãe está feliz Fazendo o que a mamãe Mais ama fazer Que é ajudar pessoas Isso eu conversei com elas E isso também Eu escrevi Para as minhas filhas Então assim A comunicação Ela é a base Para que a gente Possa levar Para os nossos filhos A segurança Que eles precisam ter Na nossa Referência De maternidade Então os nossos filhos Eles precisam entender Os momentos frágeis Que nós temos Os momentos de superação Que nós passamos Os momentos de alegria Os momentos de tristeza Todos os momentos nossos Podem ser compartilhados Com os nossos filhos Não para alimentar Os maus sentimentos Neles Mas sim Para mostrar Para eles Que a minha capacidade É até ali E eu vou lutar Para conseguir mais Sabe? E eu não vou assumir Aquilo que não pertence a mim Como esses maus sentimentos Que os outros Às vezes Querem colocar a nós Como por exemplo Essa mãe enfermeira Que o Bruno citou Como por exemplo Esse exemplo Do que você trouxe Sobre esses preconceitos De pessoas Em diferentes lugares Pedirem A presença Do pai Tudo isso É necessário A gente mostrar Para as crianças De que Nós teremos sim Os momentos maus Mas também teremos Os momentos felizes E como a gente Vai superar Tudo isso Isso É ser referência De ser ser humano Para aquela criança Referência De mulher Referência De mãe Referência De tudo O que a gente Às vezes Não imagina Que aquela criança Ela está interpretando Às vezes De forma Diferente Distorcida Concordo plenamente Na transparência Para os nossos filhos Que a Andréia Falou nada A criança Está observando Tudo E é muito melhor Para a criança Ouvir da mãe Ouvir em palavras Ouvir Que a mãe Está assumindo Determinado momento Que ela está passando Na vida dela Quando isso acontece A gente Quebra Todas as possibilidades De pensamentos Distorcidos Daquela criança Sobre aquela mãe Porque às vezes O filho Ele vai interpretar assim Poxa Porque minha mãe Ela nunca tem tempo Para mim Porque minha mãe Ela sempre está Com essa cara De desanimada Porque a minha mãe Sempre briga Porque a minha mãe Fala desse jeito E a criança Ela vai vendo O comportamento E às vezes Até é mesmo Mas por quê? Porque não teve Uma comunicação da mãe Com aquela criança Filho A mamãe agora Precisa ter o meu tempo Por exemplo Às vezes A criança Não tem acesso Tem a maturidade Para entender Mas não tem acesso A realidade Do que a mãe vive A mãe não fala Mamãe está saindo aqui Agora vou trabalhar Volto mais tarde Hoje vou ter que explicar Um pouco além Fazer um plantão Vou ter que fazer Uma hora extra É cansativo Cheguei cansado Mamãe vai tomar um banho Vou deitar um pouquinho Para descansar Mas estou aqui O fato de não ter Comunicação verbalizada Deixa a criança À mercê Do entendimento dela Que às vezes É muito mais limitado Porque não teve a explicação E acaba que Ainda que não intencionalmente Há uma falta de transparência Exatamente Perfeita Colocação Existe essa falta De transparência Acho que os exemplos Que você citou Foram perfeitos De dizer mesmo Eu vou chegar atrasada É comunicação Tudo se trata Com a comunicação Agora A Rô falou Acho que foi você O que falou Sobre essa questão Não sei se foi você Ou se foi o Cássio Sobre esses sentimentos Que a gente vai alimentando Nas crianças Às vezes A nossa comunicação Ela precisa ser Muito bem cuidada Porque o que a gente diz É o que a criança Vai acreditar Principalmente sobre o outro Exatamente Foi o Cássio Que falou Seu pai não presta Não sei o que Não foi Cássio O exemplo que tu deu lá Que às vezes tem mãe Que fala Seu pai não vale nada Isso aqui É culpa do seu pai As características do filho As características do filho Igual o anel do pai Porque ela vê no pai Ou ao contrário também Será que a gente Precisa dizer isso Para os nossos filhos Para eles carregarem O peso dessas palavras Para o resto da vida E às vezes nem o é Exatamente Sabe É importante a gente Enquanto mães Saber que a gente Está desenvolvendo As emoções Dos nossos filhos Também Nós somos responsáveis Por isso Porque são crianças E os nossos filhos Eles acreditam Como eu falei Acreditam naquilo Que a gente está falando Então Seja lá O que você está dizendo Sobre o seu filho Qual é a marca Que você está valorizando Nele Quais são os sentimentos Que você está deixando Dentro dele Aline Aproveitando 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 Tudo que você citou E agora A questão de O pai não querer ver Coisa do tipo Muitas das vezes A mãe solo Enfrenta um grande problema Que é O pai não quer Contato com o filho Infelizmente A mãe tem que brigar Juízo Muitas das vezes Para ter ajuda Financeira Mas muitas das vezes O pai Não quer ajudar Financeiramente E não quer ter Contato com o filho Até que ponto A mãe solo Tem que buscar isso Porque como a gente Está falando Até no início Nesse nosso bate-papo De hoje O contato com o filho É importante Com o pai Perdão Para o filho É importante também Pela figura paterna Tal Só que Tem que ter uma É uma via de mão dupla No meu simplório Entendimento Eu não sei se é isso mesmo Mas até que ponto A mãe solo Tem que buscar isso Porque é importante Para a criança Sim Só que Qual o limite Que ela tem que buscar Até onde ela pode ir É Tudo vai depender Bruno Por que o pai Está dizendo isso Eu acho que Todo relacionamento Tem que ter o desejo A gente não pode Obrigar ninguém A nada Eu acho que Quando a gente Está obrigando Não é natural A gente não recebe Os melhores sentimentos Quando a gente Obriga alguém A alguma coisa Eu vejo Que a gente Precisa ter Muito cuidado Nessa decisão Talvez pedir ajuda Emocional Para aquela criança Para ela Aceitar Talvez a ideia De não ter A presença do pai Em alguns casos É importante A própria mãe Também Passar por um processo De psicoterapia A ajuda de um profissional Para que ela possa Saber equilibrar As suas emoções Para ela não transferir Isso para a criança E saber Gerir aquela criança Ajudar aquela criança A ter os melhores sentimentos No momento da dor Para não alimentar a dor Dessa ausência Dessa indiferença Do pai Desse desprezo Então em alguns casos É preferível Ter ajuda E o apoio De um profissional Para poder Tomar as decisões Corretas Isso assim É muito triste A gente saber Que isso existe Isso existe mesmo Agora a gente Também não sabe Cada casa Cada situação É uma situação Mas independente Disso É pai E nenhum pai Eu acho que deveria Falar uma coisa Dessa para um filho Nenhum pai Nenhum filho Merece ouvir isso De um pai Ou de uma mãe Mas se acontece Porque somos Todos imperfeitos Se isso acontece Como Eu vou saber lidar Com essa perda Com esse distanciamento Com esse desprezo Como eu vou saber Lidar com isso É o como Acho que está muito focado No como Sabe Bruno Como eu vou resolver isso Como eu vou Passar por esse Eu decido Passar por esse processo É brigando Ou é deixar Que realmente Assim A escolha Que o outro Fez Ele possa Assumir as consequências Da escolha Que ele fez Juntando nessa E até que ponto A criança Ou até A partir de quando Não sei se é Obviamente Caso a caso Que eu acho Mais justo Tratar caso a caso Mas A criança ter conhecimento Disso Porque em dado momento Tem criança Que se pergunta Mas meu pai Porque E aí O que a mãe faz Porque Se a mãe fala Seu pai não quer te ver Parece que é a mãe É que amar Que está criando Na cabeça da criança Que o pai não deseja Mas Não foi verbalizado Pelo pai exatamente E se o pai verbaliza O que vai chocar Na criança Então É uma responsabilidade Com a qual a mãe solo Tem que administrar A qual a mãe solo Tem que administrar E é muito pesada Para ela Porque Envolve não só O seu psique Como o da criança É Dentro de um case Tem um caso Que tem um filho solo Também O filho ele fica Sozinho Porque assim O relacionamento Não deu certo Então a mãe Estava presente ali Até dado momento Em determinado momento A mãe ela sumiu Sumiu do mapa E o pai também Não Não estava tão presente Então foi uma Deixa com os avós Ficou com a tia A tia hoje Ela assume esse papel E a avó Mas só que a criança Ela é revoltada Com isso Porque ela sempre pergunta E aí Cadê minha mãe? Então ela ficou solo A gente já falou de mãe solo Mas também tem filho solo Que não Nem pai nem mãe Nem quer saber Sobra pra alguém Ali da família Cuidar É órfão por opção Isso Por opção não Por Determinação Não Optaram pra que ele fosse órfão Nesse sentido É Então a criança Ela é meio revoltada Aí a pessoa Compartilhando comigo Fala que Tá tornando uma Criança respondona E é bem inteligente Sabe Conheci assim É bem inteligente De falar De comunicar com as pessoas Então ela já entendia isso Então ela perguntava Pra certo momento A mãe tava presente A mãe sumiu do mapa O pai também Não quer saber de nada Tá vivendo a vida dele Então é bem complicado isso O que isso Influencia Na criação da criança A gente tá falando A figura do pai A figura da mãe E quando não tem ninguém Figura de quem Até a minha amiga A pessoa Ela foi procurar Também ajuda Ela foi procurar Um psicólogo Pra entender Que ela não é mãe Ela nunca foi mãe E caiu isso Caiu a responsabilidade Não é bebê É Ser filho solo Também Com os pais Dentro de casa Isso é muito comum As crianças Estando sósas Como também tem mãe solo Dentro de casa Com o pai Dentro de casa Em época disso aqui Então Do celular Isso Exatamente Ter só a presença Mas sem qualidade alguma Bom Eu Respondendo Assim Tudo é a forma Como a gente comunica E a criança revoltada Como você falou Respondendo É muito reflexo Do que a criança Tá passando Dos sentimentos Que ela tá tendo Dentro dela Por isso a importância De um profissional Pra ajudar a criança A organizar tudo isso E quando eu falo Da responsabilidade Da mãe No desenvolvimento Desses sentimentos É aí que eu tô falando Quais são os sentimentos Que você tá projetando Dentro Dessa criança Que tá gerando Tais comportamentos Às vezes a criança Ela não sabe se comunicar Ela não sabe falar E ela começa E ela começa a ter Distúrbios Ali na escola De relacionamentos E distanciamentos E aí começa a gerar Ali um diagnóstico Médico E às vezes não Às vezes é só Realmente uma questão Comportamental De indução Ali No meio Onde aquela criança Tá envolvida Quanto a essa questão Do Do que o Bruno Falou Do exemplo De como se comunicar Dizer que o pai Não quer Diz que o pai não quer Porque A mãe dizer que o pai não quer Já é chocante Pra criança E a mãe é quem tá Verbalmente Proferindo aquilo Então fica na cabeça A criança Minha mãe falou Que o pai não quer saber de mim Não foi o pai Que falou A mãe quem falou E outra coisa Se o pai é quem fala A mãe Solo também tem que administrar isso E aí Porque é um choque Pra criança Então E até que ponto A mãe tem que buscar Ou não Esse contato Que você falou A questão da vontade De ele querer Não ter contato Que ninguém Fazer as coisas Forçada Não dá Mas E pra criança Pra você saber Administrar isso Com a criança Acho muito complicado É muito complicado Bruno Tudo é a palavra Da mãe Tudo que a mãe fala É verdade Então Bom Avisar a criança Porque ela tá sendo Desprezada pelo pai Não é uma tarefa Tão simples Mas a gente pode Trazer um caminho Mais leve Pra essa criança A gente não precisa A gente não precisa dizer Com palavras duras E bem ríspidas Sabe É O seu pai agora Ele está com outra prioridade Então O seu pai agora Ele fez algumas escolhas É E aí A gente vai fazendo Um caminho Mais leve Dessa comunicação Para que a criança Ela não sinta Com tanta dor Aquela facada No coração Eu falo facada Porque realmente É uma dor muito grande Você Como mãe Ter a responsabilidade De você Dirigir suas palavras Duramente Pra uma criança Que tá em fase De desenvolvimento E que vai marcar Sua história Pro resto da vida Então Seja A mãe Que você gostaria De ser Para você mesmo É importante Você Assumir o seu papel De mãe Entender Que isso ali É uma responsabilidade Sua Tendo o pai Ou não tendo o pai A educação O desenvolvimento O emocional Psicológico Dessa criança Depende muito De como você Está lidando Com aquilo Então é importante Que você Cuide das suas emoções Cuide de você mesmo Cuide do seu tempo Com você Pra que você Seja a melhor Mãe Pra aquela criança Porque mesmo Você não sendo A melhor Você continua Sendo a melhor Mãe do mundo Pra aquela criança Então É importante Bruno A gente E Cássia E Rô A gente Saber que Nós Temos as nossas Responsabilidades Agora Como eu estou Respondendo A essas responsabilidades Que eu tenho Na minha vida E aí a maternidade Ela é Uma delas Eu acho que ela é A mais importante Porque você está Organizando a vida De um outro ser humano Então cuide de você Mulher Cuide de você Mãezinha Cuide de você Pra que você Saiba ensinar Os seus filhos Como eles devem Se cuidar E também Cuidar da mãe deles Uma coisa interessante Bem rapidinha Você falou Sobre saber Ser mãe Seja a mãe Que você gostaria Que fosse Pra você Não lembro exatamente A frase como foi Mas pra você ser A mãe Que você gostaria Que fosse Que fosse Contigo Que você gostaria De ter Perdão É Que a gente está falando Lá atrás No início do bate-papo Também Sobre às vezes Dizer um não Porque nem tudo Que a gente Que a criança quer É tudo Que é melhor Pra ela Então muitas das vezes A gente vai ferir Nosso coração Vai ferir o coração Da mãe sola Falar Não Isso aqui não Você não vai jogar Video game hoje Não vai sair Pro shopping Com os amigos Não adianta Mandar mensagem Durante o programa Dói Coração Dói Mas é isso Porque às vezes A gente quer Não quer ver o filho Feliz Triste Chorando Porque às vezes Vai chorar Mas dói E pra mãe solo Isso é mais pesado Ainda pra ter que Administrar tudo isso Sozinha Sim É importante Toda escolha Tem uma consequência Então Se eu quero ser Uma mãe Liberal Saiba que você Vai assumir As consequências De você permitir Tudo pra aquela criança Se você quer ser Uma mãe amorosa Também você Saiba como Você vai ter As consequências Daquilo ali Claro que ser Amorosa Não significa Que você não vai dizer Não pro filho E às vezes Existe aí Uma distorção Entre você Ser uma mãe Amorosa E você Dar Permissividade Pra tudo Que o filho Quer E não é assim E às vezes A mãe Mas essa mãe Sempre fez de tudo Pro filho A gente escuta Muito isso Essa mãe Sempre fez muito Por aquele filho E olha como ele Trata essa mãe Bom Cada história é uma Mas será que ela Deu os limites No momento que ela Precisava dar Pra aquele filho Será que ela Ensinou a ele Será que ela Cultivou As distorções Cognitivas Na vida daquela criança Porque ele pode Ter interpretado Muita coisa errada Do que aconteceu Na vida Às vezes Pela ausência dela Por mesmo que ela Fosse muito amorosa Que desse tudo Pra aquela criança Fizesse tudo Pra aquela criança Mas ela também Não deu qualidade De tempo pra ele Não olhou Nos olhos dele Não sentou Pra ver um filme Ou então Não Não Esteve Nos momentos Que o filho Precisava dela Porque ela Estava se dedicando Demais A outras coisas E acabou Se preocupando Muito em ter Pro filho O filho precisa ter isso O filho precisa ter aquilo E o ser Não ficou Sendo valorizado Em destaque Pra vida Então às vezes O filho cresce Sem algumas Interpretações corretas Sobre o amor E toda aquela Doação Que aquela mãe Deu Aquele filho Eu tenho aqui Como eu falei Pra vocês Nós somos A melhor mãe Pros nossos filhos E aqui Eu tenho um exemplo Aqui Olha O Google Minha filha fez Uma pesquisa E colocou Qual é a melhor mãe Do mundo Ela fez um desenho E ela escreveu Aqui que a melhor mãe Do mundo Apareceu no Google Aline Então algumas coisas Que ela adora fazer São estudar Ir pra igreja Fazer trilha O que eu gosto De comer Com a minha mãe Macarrão Estrogonofe Então assim Nós somos Mulheres A melhor mãe Pros nossos filhos Agora Será que você Se acha isso? Será que você Se considera isso? Exatamente Não adianta você Querer construir Na criança Também Uma figura A qual você Você mesmo Não acredita Você não se vê Daquela forma Você não vai conseguir Passar com verdade Aquilo que você Quer que ela enxergue Isso Bruno Porque o sentimento De culpa Às vezes Fica muito presente Na mulher Sabe? Fica assim Ah eu não consigo Isso Eu não consigo Alcançar isso E aí por diante A gente vê Muitas mulheres Porque elas Assumem tantas Responsabilidades Tantos papéis Que o sentimento De culpa Sempre fica presente Então aquelas mulheres Que trabalham Em CLT Presencial Ficam o tempo Todo fora de casa Aí quando chegam Ficam com aquele Sentimento de culpa Que deixou a criança Em casa Com outro Cuidador Enfim E a mãe Ela sempre está Carregando esse Sentimento de culpa Só que é importante A gente Descaracterizar Que não é Quantidade E sim O tempo de qualidade É isso Que você precisa entender Qual é o tempo De qualidade Quando você está Com aquela criança O que você oferece Para aquela criança Porque vai ser ali Que você vai eternizar Na vida daquela criança As melhores lembranças As melhores memórias E só falando aqui agora Do filme Que a Aline Trouxe Para nós Uma dica de filme Para esse Domingo Fim de domingo Você tem Na Netflix Netflix Ajuda nós Tamo aí junto Alô Marquinho Não me derruba não A mãe A mãe A mãe com Jennifer Lopes Estrelando Ele traz uma boa visão Ele traz uma boa visão De como nós mães Enfrentamos aí O mundo A favor dos nossos filhos Com essa parada Nesse exato momento Dezessete horas Dezessete horas Dezessete horas Seis minutinhos Aqui em Heliópolis Em todo o Brasil Também né Oitenta e sete vírgula cinco Rádio comunitária Heliópolis E o FM Você está ouvindo Sabe o que? Sabe o que? É isso aqui Você está ouvindo Alô Pessoas Alô Pessoas Com Cássio Gama Rosário Oliveira E comigo Bruno Coelho Todos os sábados e domingos Das quinze às dezessete horas Aqui No oitenta e sete vírgula cinco www.heliópolisfm.com.br Pela nossa live do Facebook Também que está aberta lá Para ficar salvo essa live aqui Ou Qualquer aplicativo desses de rádio né Cássio E o nosso também Na Play Store Da Rádio Heliópolis FM Cássio honrou Deixar suas considerações Mas falarem mais alguma coisa Só agradecer mesmo A brilhante aí Colocações da Aline Quanto a esse tema né Que é bastante delicado Acho que assim Eu trabalho na área jurídica né Quando você pega ali também Da área familiar né É bem pesado São assuntos delicados né Quando a gente trata de pessoas envolvidas né E às vezes tem terceiros no meico E não tem nada a ver com BO E acaba respingando tudo isso E decisões são tomadas E acaba influenciando Na vida dessas pessoas né Exato Então Que bom que tem profissionais Como a Aline E muitos por aí Que dão auxílio né Para pessoas que Às vezes cai no seu colo né Um BO que cai no seu colo E você tem que administrar aquilo né Às vezes é uma avó Que sobra para a avó Que sobra para a tia Que sobra para um tio Que tem que ajudar Essa criança Que às vezes o pai não quer Eu citei aqui Que o pai não quer A mãe não quer Ninguém quer Foi um fruto ali De uma relação Desencontrada né Aí a pessoa fala Vê aquela criança Como nossa Você é um fruto De uma relação Que não deu certo Então sobrou para você Tudo o BO Ainda mais quando é a cara do pai É São adultos fazendo besteiras Que acaba sobrando Para uma pessoa Que tem nada a ver Com a história Então assunto muito bom Vai ficar gravado No nosso Facebook né Na Rádio Comunitária Heliópolis Só curte lá Que vai estar lá disponível Logo que a gente encerrar aqui É agradecer o final de semana Ontem a gente teve Uma entrevista aí brilhante Com o Nego SP né Alô Nego Tá lá também No nosso Instagram Alô.pessoas E aproveitar para te desejar E uma ótima semana né É Deixo minhas redes sociais também Arroba Cássio Gama Off E também lá Estou no arroba PodCássio Oi Aline Pode falar É um Eu tenho duas mensagens Uma né Para as mulheres aí Mães que trabalham Como empreendedoras Que Eu Esse mês Eu decidi ajudar Mulheres empreendedoras Então eu vou abrir um grupo No WhatsApp Para ajudar essas mães Vou fazer também Um grupo de mentoria Então Quem quiser Pode me seguir Para poder realmente Aí Acompanhar Eu acho que lá Pelo Instagram Eu vou estar Colocando todas as informações Então você mãe Que é empreendedora Que é micro empreendedora Que às vezes se sente sozinha E nesse mar Nesse mundão Sozinho De sentimentos né Porque empreende Né Quem empreende Às vezes Não tem o apoio de ninguém E eu vou estar ajudando Essas mães Então Mães e mulheres né Então eu queria deixar Essa mensagem aqui Talvez seja Importante Para quem está aí Nos ouvindo E às vezes Realmente está perdida Nesse universo Do empreendimento E uma outra coisa Também Que o Cássio falou Agora E eu me lembrei Cuidado Vocês que fiquem Ficam acreditando Naqueles pais De final de semana Que ficam postando Um foto com os filhos Vocês cuidados Com essas imagens E fiquem E ficam às vezes Fazendo comentários Reforçando aquele comportamento Daquele pai Se você é amigo Se você é amigo E está vendo Que o seu amigo Está fazendo Está deixando o filho dele de lado Conversa Bate um papinho com ele Né Dá um toque nele Fala só Olha meu amigo Eu realmente Eu vejo você fazendo isso Seja sincero com o seu amigo Se é amigo mesmo Amigo fala Vai lá Não reforça Não dizendo que ele é um paisão Fala para ele Olha Vai lá cuidar do seu filho Vai meu amigo Você precisa lá ajudar Não faz mais Sem obrigação Cara Isso Eu conheço Cria vergonha na cara E vai cuidar do seu filho Eu conheço Um que fez assim Mas a mãe dele Porque Nesse caso É um primo meu Vou falar E ele já sabe o que é ele Mas não vou usar o nome aqui não Para não dar B.O. Aí Nesse caso A mãe da filha dele Postou uma parada Falando Aí ele me perguntou O que tu acha Eu estava quieto na minha Tu vem me perguntar É isso 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 Ah mas primo Ela está morando Com a mãe dela E a mãe dela não gosta de mim Falei O problema é seu e dela Mas a filha é sua Vocês fizeram juntos Ela que se Desculpa o palavrão Mas ela que se dane Que ela gostar de você ou não Você que gerou a criança Então ela vai ter que te aturar Chorou Você não precisa ficar na casa dela Mas você pega a criança E sai Mas agora você fica com desculpinha Caô Que não vai ver a criança Porque a mãe A avó não gosta Aí a avó é trouxa Desculpa Estendeu É mas é bem isso A gente tem que tomar cuidado Porque a gente está alimentando Um dragãozinho ali Que não era para alimentar Bom Acho que é isso Rô Só agradecer A Aline Mais uma vez Por essa Trazer essa temática Tão Brilhantemente Tão leve Ela falou no início Que ela não gosta de falar Que o filho é um peso E realmente não é Mas Nós temos que falar A real De que Não se deve se romantizar Ser mãe solteira Porque não é fácil E mãe É mãe Independente de Mãe não é Eu sempre falo Que mãe não é Estado civil Mãe é mãe E eu sempre deixo Um Um conselho Para as minhas seguidoras Que eu já falei Sobre isso Lá nas minhas redes sociais De que A mulher Ela tem o poder Ela tem o poder Nas mãos De decidir Se ela quer ser mãe Ou não De que se trata De uma outra vida Como a Aline mesmo Falou Que nós vamos fazer A gestão E de que Não é nada fácil Então isso não deve ser Romantizado Então a mulher Ela precisa se responsabilizar Se ela está preparada Para aquilo Como que ela vai fazer Aquilo Então a mulher Ela tem o poder De De escolher Se ela quer Ou não Se ela deve Ou não Ser mãe Porque A vida De De um outro ser É uma coisa Assim Muito responsável Né Então a gente A mulher A mulher Ela precisa Tratar isso Com responsabilidade Muita responsabilidade Antes mesmo De ter Esse é o meu Conselho Para as mulheres Suas redes sociais Arroba Arro.a.oliveira E o hashtag Para quem quiser saber mais Hashtag Amigos em Comum E eu ouvi E eu ouvi vocês Dizendo que a Lime Estaria aqui Em São Paulo E não Veio Gente É Realmente Eu estaria com vocês Essa era a minha intenção Mas de fato Assim Eu estou com novos projetos Eu estou aí Realmente assim De uma pegada Bem grande Aqui de desenvolvimento De Enfim Eu quero ajudar Mais pessoas Né Então Eu tenho que estudar Eu tenho que correr atrás Enfim Então Eu fiquei com Muitas responsabilidades E eu não consegui Mas eu prometo Que eu estarei Com vocês Em breve Com certeza Foi o aniversário Do Cassio No dia 15 Eu passei Mensagem pra ele Mas a intenção É estar com você Só você daqui Só você daqui Porque eu só lembrei No domingo Quando foi rolar a música No fim do programa Eu falei A música do Belo Com o Lennon 15 de março Eu falei Caraca Cassio Eu estive com ele na segunda Tive segunda Eu estive terça Eu estive quarta E sexta E sábado Cinco dias Num domingo Na hora de rolar a música Enando Putz Cassio Eu fiz a minha meia culpa aqui Esses dois aqui Gostam de esconder Uma data especial Como essa Eu escondo mesmo Os dois escondem Eu vou fazer agora Igual todo mundo faz Parabéns pra mim É que eu tiro Eu tiro de todas as redes ali E o pessoal não sabe Só quem sabe Quem é É Mas eu não esqueci não Eu passei lá A mensagenzinha chegou em São Paulo Eu também O pessoal fala Como você lembra Eu falo Gente, eu não lembro Eu coloco no contato Fica salvo Eu salvo no contato Aí o contato Me lembra ali A modificação Mas não é de memória não É muita coisa São muitas Eu esqueço o nome Você acha que eu vou esquecer a data? Mas assim Com certeza Estaremos juntos E a gente vai com certeza Comemorar O aniversário dos três Aliás De nós quatro De nós quatro A gente vai estar juntos Aí em algum momento Não tenho certeza disso Com certeza Não vai ser distante não Eu adorei O bate-papo hoje O psicólogo O artista aqui da comunidade Nilson Alves Nilson O pessoal da Afropé Está lançando aí já Artistas aqui da comunidade Que fizerem Vai ter um concurso aí Fazerem arte Para poder ser estampado No chinelo da Afropé Dá para participar E ganhar um farmiria Mas é outro É outro, Aline Esse daqui lá É o décio da Afropé Cheio de empreendedores A Elia Lopes Gente Estou duda para conhecer a comunidade Estou de verdade Quero gostar com vocês Aline Suas redes sociais Psi.alinecurt Como eu falei Vai ter um grupo de mentoria Para mulheres empreendedoras Então me segue Fala comigo no direct Não fica fora não Não fica sozinha nessa não Eu vou estar para te ajudar Tá bom? Então só chamar no direct Lá Vai lá no Instagram Psi.alinecurt Tem o site também Né, Aline? Isso Meu nome é alinecurt.com.br Lá estão os treinamentos Que eu tenho oferecido As empresas Também o meu contato Para psicologia clínica Quem deseja Atuar De uma profissional E de psicoterapia E eu estou para ajudar vocês Gente Estou aqui nesse mundo Para isso Legal E o Nilson Mandou aqui Salve Salve Boa tarde Mas é isso Pessoal Nesse momento 17 horas e 18 minutos Também conhecido como 5 horas da tarde E 18 minutos 5 horas e 18 minutos Da tarde aqui No dia 28 de maio de 2023 Caraca Estamos como o Cássio Bem lembrou Chegando a metade do ano Deixando aqui para você Ouvinte do Alô Pessoas Da Rádio Aliópolis FM Lembrando também Que todos os sábados e domingos Estamos aqui Pelo 87,5 Programa Alô Pessoas Com Rosália Oliveira Cássio Gama E comigo Bruno Coelho Procura lá Arroba Bruno Coelho RJ Eu nunca falo Eu sempre esqueço Hoje eu lembrei Procura lá Onde eu tenho Rede social Vai estar desse jeito Dá aquele biscoito Que a gente gosta Assim a gente aceita O pai aqui está on Que é o Cássio Gama Não sou eu E a mãe Rosália Oliveira Está roteando Porque também não está de bobeira Vai ver Fica ligado Não tira da sintonia Que você vai ficar Com a nossa programação Aí no ar E a Aline volta No mês que vem Mês que vem Quando que cai O último domingo do mês Eu não sei Deixa eu ver aqui Vamos lá O último domingo do mês Cai 25 25 25 de junho Do 6 Vamos subir um tema Se você está gostando Acompanhe nas redes sociais Depois vou ver um esqueminha Para a gente jogar no YouTube São lives grandes Mas a gente consegue jogar no YouTube Essas lives Para você também acompanhar no YouTube Essas lives Para ficarem salvas lá também Como não tem música Marquinho não pode derrubar a gente Então é isso Pessoal Muito obrigado Bom de ser Boa semana já Fique com o meu pai do céu Você que está aí Do outro lado da sintonia Obrigado por sua audiência Você que acompanhou a gente Até o momento Lembrando que semana que vem Estaremos de volta Não é Rô? Não é Cássio? Sim A partir das 3 horas da tarde Estamos aqui É isso aí